Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Carlos Mink, subtenente Bernardo. O homem da caneta. Deputado da enfermeira. Não, siciliano na caneta e Bernardo na escopeta. Não esquece. Eu não entendi, sub, como é? Não, siciliano na caneta e Bernardo na escopeta. Você é intelectual. O senhor tirou. Ok. Deputado da enfermeira, deputado da tia, deputado Jari, Carlos Macedo, rainha da zona oeste, deputado da Lucinha, deputado Luiz Paulo de Casanova, é, deputado da Marta. A Lucinha também. Lucinha também mudou de partido. Deputado Wellington, Canela. Samuel Malafaia, como vai, meu irmão? Bem, graças a Deus. Você? Marcelo Odino, de cabelo novo. Que aquela tinta estava saindo. Não é deputado, não. Vamos à pauta. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 4132, de 21, de autoria do deputado subtenente Bernardo, dos deputados, perdão, subtenente Bernardo, Marta Rocha, tia Ju, enfermeira Regiane, Franciane Mota, Zeidão e Rosane Félix. O Poder Executivo deverá implantar a sala lilás nos postos regionais da Polícia Técnico-Científico, na forma que menciona. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Direito das Mulheres, Assunto da Criança e Adolescente do Idoso, Segurança Pública e Ação de Polícia, Assuntos Municipais e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o nosso líder de governo ad hoc, deputado Luiz Paula. Senhor presidente, o senhor vai falar, deputado? Não. Senhor presidente, Projeto de Lei nº 41.32.21, de autoria dos deputados subtenente Bernardo, Marta Rocha, tia Ju, enfermeira Regiane, Franciane Mota, Zeidão e Rosane Félix, em que define que o Poder Executivo deverá implantar a sala lilás nos postos regionais de Político-Técnico-Científico. O parecer da CCJ, feita pelo nobre deputado Márcio Pacheco, foi de constitucionalidade com quatro emendas, que eu espero que os autores as conheçam. Não sei se a deputada Marta Rocha conhece as emendas. Pergunta aqui, a base da CCJ. Pergunta aqui, a base da CCJ. Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Deputada Enfermeira Regiane. Doutora, Deputada Monel. Perdão. Renata Souza, Zeidão, Alana Passos, Tia Ju, Marta Rocha, Fábio Silva, Marcelo Dino, Dani Monteiro. Vou designar. Relatora, Deputada Lucinha. Eu voto com o parecido da CCJ, com a alteração que foi feita na redação. Ok. Obrigada. Pela Comissão de Assuntos da Criança e Adolescente do Idoso, Deputado Elton José. Parecia favorável, Presidente. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Márcio Canella. Favorável, Sr. Presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais, Deputado Carlos Augusto. Perdão, Carlos Macedo. Ele estava esperto, estava prestando atenção nos trabalhos. Boa tarde, Presidente. Favorável. Boa tarde. Obrigado. Pela Comissão de Orçamento, Deputado Márcio Canella. Sr. Presidente, parecer é favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Está vendo o que queira discutir? Encerrado a discussão, o Presidente proposta recebeu 13 emendas e retorna às comissões. Anuncio em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 5192 de 21, de autoridade dos deputados, Lucinha, Luiz Paulo e Luiz Paulo, que determina a isenção de cobrança do CMS nas contas de energia elétrica, nas unidades públicas de saúde do Estado do Rio de Janeiro, que integram a rede de sistema único de saúde. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Saúde, Minas e Energia, Economia e Indústria do Comércio, Tributação e Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Luiz Paulo. Não, um instante. Não pode que ele é autor. Deputado Carlos Mink. Presidente, boa tarde, presidente democrático. Acompanhe o parecer da CCJ. Mas V. Exª estará dando o parecer pela CCJ. Sr. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Um instante, Mink. Questão de ordem, deputado Luiz. Eu poderia aqui, para o Mink, escutar. Hein, Mink. Eu leio o parecer sugerido pelo deputado Márcio Pacheco, que tem duas emendas modificativas. Duas não, três. O que? Beleza. É isso? A casa. Isso. O Bink, o encaminhamento do líder do governo, que não está no momento, é que, pela constitucionalidade, com emendas. Se, V. Exª puder. Então, pela constitucionalidade, com emendas, acompanhando o parecer do presidente da CCJ. Ok. Pela Comissão de Saúde, deputado Jari. Ah, perdão, a Marta está aqui. É porque já estamos no próximo. É só a Lucinha. Desculpa, Jari. Parecer favorável. Pela Comissão de Energia, deputada Marta, desígnio, V. Exª, a relatora especial. Parecer favorável. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Deputado Jari. Agora sim. Favorável, Sr. Presidente. Obrigado, meu irmão. Pela Comissão de Tributação. Desígnio, relator especial. Deputado Subtenente Bernardo. Deputado Subtenente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável, companheiro da C.C.J. Os pareceres emitidos em discussão. Está vendo o que queira discutir? Encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Interimitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido a ser emendado. Projeto de lei 16.06A de 19, de autoria dos deputados Chico Bulhões, enfermeira Regiane, Marta Rocha, Mônica Francisco, Rosane Félix, Tia Ju, Zeidan, Dani Monteiro e Renata Souza, que dispõem sobre a entrega de kit vestuário para mulheres vítimas de violência na forma que menciona. Em discussão. Não há vendo... Tem aqui emenda essa. Deixa eu saber, tem uma emenda aqui. Apesar que não tem mais o parecer. Não tem como. Não há vendo o que queira discutir? Encerrada a discussão, a presidente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Presidente, questão de ordem? Questão de ordem, deputada Alana Passos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados e deputadas, todos que estão aqui nos assistindo. Eu faço uso da palavra, presidente, que eu gostaria, nesse momento, de estar saudando aqui a presença do meu, então, cabo dos Santos, militar paraquedista do Exército. Faço uso da palavra dos Santos para te honrar e homenagear perante a todos, porque em 2016 eu tive um acidente saltando de paraquedas, eu tive um TCE, hemorragia, e foi através das mãos do cabo dos Santos, que é de saúde, que ajudou, com a benção de Deus, a salvar a minha vida. Ou seja, se eu posso aqui hoje estar como parlamentar e fazer todas as atribuições que Deus assim me permite, foi porque Deus usou as suas mãos para que no dia do meu acidente pudesse ajudar a salvar a minha vida. muito obrigado, e obrigado por tudo, meu amigo. Parabéns. Anuncio, em segunda discussão, a redação do vencido projeto de lei 1068-A, de 19, de autoriza a deputada Alana Passos, que autoriza o Poder Executivo a incluir o segmento feminino no programa Segurança Presente no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, sem a redação da discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Em segunda discussão, o projeto de lei 4624-21, de autoria do deputado Jair Bittencourt, que declara o município Casimiro de Abreu como a capital estadual do cavalo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Obrigada, presidente. Está lindo aí com essa gravatinha azul. Você sabe que vai ser meu senador, não é? Vai ser meu senador. Vai estar lá os anuais de toda lá. André Siliano, senador da Lucinha. Obrigado. Mas ainda estamos um pouquinho fora do tempo, mas já, já vamos. Se fosse governador, seria melhor. Prefiro vossa excelência candidata a governador. Mas se vossa excelência quer fazer o acordo lá com Lula, Lula lá, Lula cá, vai ser senador, vai ser então meu senador. O importante é que o senhor está lá cumprindo o seu papel defendendo o estado de dinheiro. Eu nunca tive, nós nunca estivemos nessa casa. Pode tirar foto, não queria tirar foto, está à vontade. Nós nunca tivemos aqui nessa casa um presidente tão democrático como o senhor. Agradeço. Eu só, além de ser um democrático, de atender todos os segmentos, tem uma coisa que difere você de todos os outros. Você é aberto ao diálogo. Você é um cara humilde e que agrega todos os segmentos aqui na casa. Então, eu tenho muito orgulho de ter você aqui como meu presidente, mas vai me honrar muito se você se eleger governador, muito, ou se você eleger senador. Melhor ainda. Para mim, tanto faz. Eu tenho que acertar lá com Lula cá, Lula lá, porque o Alckmin vai, o Alckmin não vem, o Alckmin vai e volta e tal. Ontem está assistindo a Globo News, a entrevista do presidente do PSB, achei muito engraçado. Nós estamos aguardando ainda o Alckmin poder assinar a ficha. Só isso que ele sabe falar, mas... Vossa Excelência já assinou a ficha? Do PSD? Vou assinar em breve. O Luspaulo já assinou, eu vou assinar amanhã ou depois, eu estarei assinando. Mas, independente da sigla partidária, o importante é a relação que existe, uma relação de amizade, de competência, de boa gestão, isso que o senhor representa. Se o senhor for candidato a governador, eu vou rir de orelha, orelha. Se for senador, a mesma coisa. Basta você querer. Você não está no leve lá para cá, dá lá do Alckmin, não. Você tem a posição só. Está cedo, eu agradeço o carinho, mas o período ainda não permite. E, Papai do Céu, abençoa todos nós, para que nos dê luz e que possamos tomar o melhor caminho. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei 1104-19, de autoridade do deputado Renato Zaca, que autoriza o Poder Executivo a incluir no curso de formação dos agentes de segurança. Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, o curso de Língua Brasileira de Sinais. Libras, pareceres, da Comissão de Constituição de Justiça, pela constitucionalidade com emenda, da pessoa com deficiência favorável, de segurança pública e assuntos de polícia favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Gil Viana e Marta Rocha. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, com emenda. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Em discussão única, projeto de resolução de autoria dos deputados, Valdeque Carneiro e André Celiano, que concedem a emenda. Tiradentes e o respectivo diploma, o fórum grita baixado. Aparece da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Projeto de resolução 1002, de 22, de autoria da deputada Tia Ju, que concede a emenda. Tiradentes e o respectivo diploma, ao doutor Filipe Carvalho Gonçalves da Silva, juiz de direito e presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, Amaerge. Aparece da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, relator, deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à autógrafo. Perdão. Deputada Tia, vossa excelência, não me concede a corretoria desse projeto de resolução de vossa excelência? Vai à promulgação. Felipe, o homem... Seu presidente, com toda a honra, concedida com a autoria para vossa excelência e para quem mais desejar. Ele é um juiz que merece fazermos essa homenagem a ele. Toda. Obrigado. Projeto de resolução 1008 de 22, de autoria do deputado Jari Oliveira, concede o diploma Ruti de Souza para o Clube Palmares de Volta Redonda. Aparecida a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável ao relator do deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à promulgação. Abstenção. Presidente, abstenção, por favor. Abstenção? Abstenção. do diploma Ruti de Souza ou não anterior? É o 1008. Ok. Ruti de Souza. Abstenção do deputado Samuel e republicação com coautoria da deputada Enfermeira Regiane. Projeto de resolução 1025 de 22, de autoria do deputado Enfermeira Regiane, concede medalha a Tiradentes, respectivo diploma, vice-governador de Pernambuco e presidenta do Partido Comunista do Brasil, Luciana Santos. Aparecida a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável ao relator do deputado Sérgio Fernandes. Em discussão, não havendo o que queria discutir, encerrando a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação com abstenção da deputada Sérgio. Abstenção. Abstenção. Samuel e contrário da deputada Alana. Projeto de resolução 1026 de 22, de autoria do deputado delegado Carlos Augusto, concede medalha a Tiradentes, respectivo diploma, o excelentíssimo coronel da aeronáutica, Alex Faria Soares. Aparecida a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável ao relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queria discutir, encerrando a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Indicação Legislativa nº 484, de 21, de autoria do deputado Samuel Malafaia. Solicita ao Poder Executivo Estadual o envio de mensagem relativa à criação do programa estadual Meu Rio Carde é Mais, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aparecida a Comissão de Indicação Legislativa, favorável ao relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queria discutir, encerrando a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam. Como estão aprovados, vai a publicação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 244, 19, de autoria do deputado Val Seasa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de protetor solar para pessoas que fazem ou concluíram o tratamento de câncer de pele no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aparecida da Comissão de Constituição e Justiça, pela condicionalidade com emendas, saúde favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Novo parecer às emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, favorável com a subemenda, favorável com subemenda às emendas número 1, 2 e 3. relator, deputado Jorge Felipe Neto, doutor Deodalto Rodrigo Bacelar e Márcio Pacheco. Dependendo de parecer das Comissões de Saúde e Orçamento. Permitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, parecer favorável acompanhando o substitutivo da CCJ. pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável. Os pareceres emitidos em votação o parecer da Comissão de Constituição e Justiça com emendas. Senhores que aprovam, eles estão aprovados. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas de plenário, parecer com subemendas emendas 1, 2 e 3. Senhores que aprovam, eles estão aprovados. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei 4596, de 21, de autoria do deputado Valdeque Carneiro, que cria o programa de melhorias habitacionais e sanitárias em assentamentos precários e habitações de interesse social no Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas política urbana, habitação e assuntos fundiários favoráveis, de saneamento ambiental favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, defesa dos direitos humanos e cidadania favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. relatores do deputado do deputado Márcio Pacheco, Noel de Carvalho, Zeidã, Carlos Mink e Márcio Canella. Aprendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, de saneamento ambiental, defesa dos direitos humanos e cidadania, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, PL 4596, de 21, de autoria, deputado Valdeque Carneiro, o parecer da CCJ é favorável às emendas 4 e 5, favorável com subemenda à emenda número 7, prejudicadas as emendas 1 e 8 pela emenda número 3 da CCJ, prejudicada a emenda 2 pela emenda 2 da CCJ, prejudicada a emenda 3 pela emenda 1 da CCJ, contrário às demais emendas. 3 emendas. É o parecer, Sr. Presidente. Pela Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, deputado Eliomar Coelho. Qual é o autor Verda... não, aqui não. Valdeque, Vossa Excelência, não é nesse não. Salvo se o Valdeque com... O parecer é favorável, presidente. Parabéns. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, a nobre deputada, presidente da comissão, rainha da Zona Oeste, Lucinha. Meu candidato a senador, voto é favorável. Não pode, Lucinha. Vossa Excelência, pode até decidir. Não vamos ganhar multa, Lucinha. Vem a candidata a governador sem problema nenhum. Não, não vou... Falo e assino. Não, por favor, por favor, eu agradeço. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Dania, deputada Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro. Deputado Carlos Mink. Presidente Democrático André Siciliano. Antes de dar o meu parecer, eu quero mandar a todos um grande abraço do meu companheiro Valdeque, que é autor do projeto, que está em Brasília. Ele me ligou agora e ele estava com o Molon e com o presidente do PSB, Carlos Siqueira, ele acaba de assinar a ficha do PSB, do Partido Socialista Brasileiro. Então, o Valdeque é o nosso novo ecossocialista, por isso que ele não está aqui acompanhando a votação e ele agradece a todos. E o meu parecer, pela Comissão de Direitos Humanos, acompanha o parecer da CCJ de emenda de presença. e foi emitido pelo deputado Luiz Paulo, que é também o parecer original da presidência da comissão. Então, nós acompanhamos o parecer da CCJ de emenda de plenário. Ok. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio, lá no... Sr. Presidente, o parecer favorável. Com os pareceres emitidos, em votação, o parecer da Comissão de... Deputado Samuel. Para discutir, pode? Não, não. Está em votação e nós vamos votar os pareceres das comissões. Na verdade, da Comissão de Constituição de Justiça. Pode ser, meu irmão? Pode sim, por favor. Pode. Então, atenção. Em votação, parecida a Comissão de Constituição de Justiça, favorável com emendas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, parecida a Comissão de Constituição de Justiça, em relação às emendas de plenário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de lei 4785 de 21, de autoria do deputado Carlos Gminck, que dispõe sobre a criação de procedimento para análise do processo de prestação de contas de projetos culturais financiados com recursos públicos estaduais do fomento direto ou indireto das outras providências. Parecerem da Comissão de Constituição de Justiça pela constitucionalidade de cultura favorável com emendas de economia e indústria de comércio favorável, de orçamento favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Helio Marco Elio, Valdeque Carneiro e Anderson Moraes. Pendendo de pareceres da Comissão de Constituição de Justiça de cultura, de economia e orçamento às emendas de plenário. Permitir parecer pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto de lei 4785 de 21, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a criação de procedimento para análise do processo de prestação de contas de projetos culturais financiados com recursos públicos estaduais no fomento direto ou indireto e das outras providências. O parecer às emendas de plenário é favorável à emenda 1, favorável com subemenda aglutivativa às emendas 1 da Comissão de Cultura e 3 de plenário, favorável à emenda 2 da Comissão de Cultura e nº 2 de plenário, favorável às emendas nº 3 da Comissão de Cultura e 6 de plenário, a emenda 4 da Comissão de Cultura e a 5 de plenário, além disto, a emenda 5 da Cultura e a 4 de plenário. É o parecer, Sr. Presidente. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar, ele é autor de emenda, deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Cultura. Pela Comissão de Cultura, visto que o deputado presidente é autor das emendas, eu voto favorável consoante o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Pela Comissão de Economia, deputada Célia Jordão. Presidente. Presidente. No mérito favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Um instante, por favor, Alexandre. Sim, deputada Célia. No mérito favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Deputado Alexandre, por favor. Só consignar o voto contrário na 1025, resolução, por favor. Atenção, projeto de resolução 1025, deputado Alexandre Freitas, contrário. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella, deputado... Deputado Anderson Moraes. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos. Em votação, atenção... Em votação, parecer da Comissão de Emendas... Perdão, parecer da Comissão de Cultura favorável com emendas. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Em relação às emendas de plenário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Incluído na ordem do dia... Presidente, para declarar ao final. Declaração de votação... Ok. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1679-19, de autoridade da deputada Marta Rocha, que institui o programa de combate ao racismo na gravidez. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, saúde favorável. Relatório do deputado Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das Comissões de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional, na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e na Comissão de Orçamento. Para emitir o parecer pela Comissão de Combate às Discriminações, deputado Carlos Bink. Presidente democrático, intrépido André Siciliano. Antes de mais nada, elogiar mais uma vez a deputada Marta Rocha por esse projeto, que é de 2019, já tem três anos, já devíamos ter votado. Combate ao Racismo na Gravidez. É que o racismo está tão incrustado que ele aparece em todas as questões. Aparece na educação, aparece nos bares, aparece no parlamento. E, claro, aparece na saúde, na mulher, na gravidez. Então, tem todo sentido. Tem todo sentido. Quando você só fala, no geral, combater o racismo, muitas vezes é ineficiente. Quando você vai ponto por ponto, a questão do acesso à universidade, do acesso ao emprego, do acesso à saúde, não é mesmo, deputada Mônica Francisco, nossa vice-presidente ativa e combativa, e também uma campeã dessas e de outras bandeiras de defesa das mulheres e contra o racismo. Portanto, presidente, o parecer da nossa comissão não poderia ser diferente, favorável ao projeto. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada Enfermeira Rejane. Presidente, assim que for possível, me concede uma questão de ordem. Presidente, espero fazer coro aqui com diversos deputados. que estão parabenizando a deputada Marta Rocha. O racismo institucional, ele existe em tudo quanto é lugar, não só na área da saúde, mas na questão do trabalho, na questão da segurança. E a gente tem que parabenizar a deputada Marta, porque tirar da cabeça esse... somente o discurso, ter somente o discurso é diferente de você conseguir fazer um projeto de lei que passe dentro das comissões aqui e que garanta um arcabouço legal para tentar minimizar esse racismo estrutural. Então, as mulheres negras dentro da área da saúde, com certeza, são as mais atingidas na questão da violência obstétrica, na questão do aborto, na questão do seu próprio tratamento de saúde. Então, queria parabenizar novamente a deputada Marta Rocha e dizer, Marta, que muito nos orgulha fazer parte da Comissão de Defesa das Mulheres e dar o parecer nesse projeto, que é totalmente favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Deputado Eleomar Coelho. favorável, presidente. Já imagino. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 11 emendas e retorna às comissões. Projeto de Lei 5.333, de 22, da Autoridade do Deputado Jari, que altera a Lei 4.896, de 8 de novembro de 2006, que assegura o direito à privacidade aos usuários do telefone... perdão, aos usuários do serviço de telefonia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, que tange ao recebimento de ofertas de comercialização de produtos ou serviços por via telefônica da outras providências. Para instituir, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, cadastro público para o bloqueio de recebimento de ligações e mensagens telefônicas de telemarketing em telefones fixos e móveis. Pedendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor, de Economia e de Orçamento. Permitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, existe o projeto de lei 1301, de 2019, de autoria do deputado Daniel Librellon, que tem a mesma emenda. Então, eu queria sugerir à vossa excelência, em vez de dar pela anexação, que vossa excelência pudesse remeter à CCJ, para ver se na CCJ há possibilidade de aproveitar... Presidência, defere pedir de vossa excelência. Eu, antes de encerrar a presente sessão, com a palavra da deputada Célia Jordão, em seguida a deputada Marta. Eu tenho uma declaração de voto, presidente. Já, 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 Mico. Presidente, a minha questão de ordem se refere aqui ao projeto de lei 1606A, onde consta uma emenda de minha autoria e entendimento com a deputada Marta Rocha, sendo ela a única emenda que visou, em última análise, aprimorar, mas também, não havendo a emenda, não prejudica o projeto. Eu gostaria de retirá-la. Retiro a minha emenda. Quantas emendas são? É uma só, presidente. Aí tem que vossa excelência chamar os trabalhos à ordem e fazer, e cantar novamente o projeto. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Obrigada, presidente. Vamos aqui, vamos voltar aqui. Segunda-feira é o dia da poesia, não é isso, deputado Eleomar? É. Vamos declamar, então, não é, presidente? Algumas poesias aqui. Vamos embora para a passar, Gada. Lá sou amigo do rei. Lá tem a mulher que quero, na cama que escolherei. Para a passar, Gada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir concepção. Lá tem telefone automático, alcalóide à vontade. O resto não dá para cantar aqui. Já, já. Minkli. Presidente, essa poesia hoje em dia está meio machista, hein? Eu sei, por isso que eu não dá para falar. Você vai escolher a mulher, na cama que vai escolher. O que é isso? Pois é. Mas isso é... Deixa para lá. Eu sei que é histórico, é histórico. Deixa para lá. Essas coisas a gente vai ter que rever todos os... Filmes, poesia, livros, músicas. Deputada Marta, Vossa Excelência tem um projeto de lei que é o último, penúltimo, que teve 11 emendas. Vossa Excelência, salvo... Mas não é esse, presidente. Mas estou procurando aqui, não estou achando. Só se for coautoria. Bem, vamos lá. Primeiro, a subtenente. É do kit vestuário. Qual é o número, por favor, deputada Célia? 16, é no meia-art. Então, é porque a Vossa Excelência é coautora. Aí tudo bem, ok. É porque eu sou coautora presente aqui. Presente faz bem. Então, a presidência defere o pedido da deputada Célia, chama os trabalhos à ordem e encanta. E encanta. E já solicitando aos autores a coautoria... A autoria é concedida. Ok. Muito obrigada, deputado. Atenção à assessoria, republicar o projeto de lei 1606A de 19. Então, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado, projeto de lei 1606A de 19, de autoria dos deputados. Escambulhões, enfermeira Regiane, Marta Rocha, Mônica Francisco, Rosane Félix, Tia Ju, Zeidã, Dani Monteiro e Renata Souza. Renata Souza e agora Célia Jordão. Dispõe sobre a entrega de kit vestuário para mulheres vítimas de violência, na forma que menciona. Em discussão, não havendo o que eu queria discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a emenda de redação. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Agora sim, deputado Carlos Bink, por favor. Presidente, antes de fazer a minha declaração de voto e acatando o vosso desafio e lembrando o nosso querido Tiago de Mello, eu falo, madrugada camponesa, faz escuro já nem tanto, faz escuro mas eu canto porque amanhã vai chegar. Que cada um interprete esses versos do inesquecível poeta amazônico Tiago de Mello como um recado para o futuro necessário, desejável. Dito isso, presidente, intrépido André Siciliano, viva Tiago de Mello. Viva o Tiago de Mello. Tiago de Mello. Presidente, a minha declaração de voto é para o 4785 de 2021, de minha autoria. A nossa assessora Morgana teve um papel e os ativistas da Comissão de Cultura também. No início, eu próprio achei que o projeto era muito simples, a questão de prestação de contas dos projetos culturais. Depois, quando teve a audiência pública e as emendas todas que nós apresentamos foram oriundas dessa audiência pública. Eu me dei conta da grandeza do projeto. O que acontece? Tem centenas e centenas de projetos parados que não conseguem ser aprovados porque a prestação de contas é medieval. São milhares de páginas, milhares de papeladas na contramão do sistema nacional de cultura, que é muito mais simplificado. É como o sistema de imposto de renda. Pega o essencial. Há coisas que são feitas por sorteio aleatoriamente. Então, esse projeto, presidente André Siciliano, deputado Eliomar, presidente da Comissão de Cultura, que tanto ajudou o projeto. O que acontece? Os próprios técnicos da Secretaria de Cultura ficam assoberbados, não conseguem fazer nada. São centenas de projetos, cada um com milhares de páginas. E ficam vendo minúcia da minúcia e acabam não vendo o principal, que é o seguinte, o projeto financiado. Ficou bom? Foi realizado? Milhares de pessoas assistiram a música, o teatro, o balé, viram as obras de arte. Em suma, qual foi o resultado? Então, a secretária de cultura e sua equipe participaram da audiência e eles estão aliviadíssimos. Porque, se esse projeto for sancionado, espero que seja, vai simplificar a vida dos produtores culturais e dos técnicos da secretaria, sem prejudicar em nada. não vai haver nenhum prejuízo do combate a uma fraude eventual, a um desvio eventual. Isso tudo vai ser visto com lupa. Como é o sistema nacional dos projetos culturais e como é o sistema do imposto de renda. Algumas coisas são obrigatórias e outras por amostra. Com isso, centenas e centenas de produtores culturais vão poder voltar a apresentar projetos que hoje, como os anteriores não foram aprovados ainda por causa das pilhas de papelada, eles ficam inviabilizados para terem novos projetos aprovados. Portanto, não é pouca coisa. É viabilizar a cultura se desenvolver e viabilizar a secretaria de cultura poder funcionar. agradeço a todos e também, claro, a CCJ pelas emendas, deputado Márcio Pacheco, deputado Luiz Paulo, a nossa trepidante Milena, que sempre salva todos os projetos. Um beijo libertário aqui para a nossa Milena. Valeu, presidente. Viva Tiago de Mello. Viva o Tiago de Mello. Já, já, quero o Elomar aqui para declamar um poema aqui. Deputada Tia. Presidente, senhoras e senhores, deputados e deputadas, primeiro eu quero aqui parabenizar a deputada Marta Rocha pelo projeto de lei 1679-2019 que institui o programa de combate ao racismo na gravidez. Do conhecimento de todos, nós sabemos da existência do racismo, apesar de alguns acharem e dizerem que o racismo não existe, mas ele está aí em todos os lugares com várias vertentes, com várias faces. E o racismo, o combate ao racismo na gravidez é essencial. Por quê? Porque as mulheres e as mulheres negras, elas sofrem muito na questão da violência durante o período de gravidez e na hora do parto obstétrica. As mulheres sofrem muito. Então, esse projeto vem de encontro a essa necessidade, vai ajudar muito no combate ao racismo na gravidez. Outra coisa, presidente, que eu queria aqui trazer a lembrança é que nós estamos um mês de declarar o nosso imposto de renda. E aí eu queria lembrar a todos que também nos assistem, nos acompanham pela TV Alerj, pelas redes sociais e os deputados e deputadas aqui presentes, que nós podemos designar parte do imposto de renda para o fundo da infância e da adolescência. Só trazendo um lembrete, inclusive eu tenho uma lei que pede para que seja colocado nos contra-cheques do Estado, esse lembrete para a designação do imposto de renda para o fundo da infância. Então, convidar a todos que ainda não fizeram a sua declaração, que irão fazer, os que já fizeram podem fazer uma correção e fazer a destinação de parte desse imposto de renda para o fundo da infância e da adolescência. Obrigada a todos e todas. Lembrar o Dionísio Lins que é a altíssima renda quando ele declarar para o fundo da criança e adolescência. Deputado Flávio. Pela ordem, presidente. Presidente, eu até me inscrevi no expediente final para falar sobre esse tema, mas eu gostaria de falar aqui na presença de V. Exª, que foi um dos deputados também que se engajou nesse assunto, que é o tema da reforma do ensino médio. A gente teve esse debate aqui no Estado do Rio de Janeiro que o calendário da reforma do ensino médio se confundiu, da implementação da reforma do ensino médio se confundiu com a pandemia, o que dificultou o debate envolvendo as escolas. Em conjunto com V. Exª, com o deputado Valdeck, com o deputado Mink, a gente apresentou o projeto 4642 prevendo o adiamento dessa decisão. Esse projeto foi aprovado por unanimidade nessa casa. O governador vetou. quando voltou para cá, a gente fez o debate sobre o veto e buscou um acordo com o governo porque a gente estava começando o ano letivo com as escolas caóticas, porque as novas disciplinas só chegaram nas escolas faltando três dias úteis para começar a aula, o que era muito grave. Além disso, você tinha mudanças no primeiro ano do currículo sem saber sequer como seria o segundo e o terceiro ano. ou seja, o currículo estava sendo completamente recortado sem nenhum critério. A gente fez reuniões, presidente, como foi encaminhado aqui em plenário buscando um diálogo com a Seduc e o entendimento, apresentou algumas propostas especificamente sobre essa questão do currículo, ficamos de ter uma nova reunião para fechar o assunto e a Seduc agora não tem mais nos dado retorno e a gente não está conseguindo confirmar a reunião. é muito ruim que se dê uma política de fato consumada, porque mesmo que a Seduc corra para desfazer a bagunça que foi o início do ano letivo que até hoje não foi desfeito, porque tinha um problema de calendário que a gente alertou e por isso era importante adiar a reforma do ensino médio, não pode não nos dar um retorno e não fechar essa discussão. A gente apresentou uma proposta de mediação onde se manteriam todas as disciplinas atualmente no primeiro ano para o ano que vem, mas se reduziriam dois tempos de disciplinas que têm cargo horário maior de acordo com a proposta da própria Seduc para já começar a inserir disciplinas do novo ensino médio. Ou seja, a preocupação da Seduc de iniciar a implementação da reforma esse ano ia ser mantida, ia ser garantida e a nossa preocupação de não dilacerar o currículo também seria mantida. Mas infelizmente a gente não está conseguindo fechar esse diálogo. A gente tinha combinado com a Seduc de ter um retorno na quarta-feira, já é quinta-feira à tarde e a gente até agora não teve esse retorno. Então eu estou trazendo aqui para o plenário porque a gente tem tentado o diálogo, o entendimento, porque são questões que não dizem respeito nem só ao Parlamento nem só à Secretaria. São questões que dizem respeito à formação da nossa juventude que merece, tem direito a ter uma educação de qualidade. E o diálogo é fundamental. A gente retirou o projeto, deixou de votar o veto num processo de aposta na negociação e essa negociação não pode ser atropelada ainda mais quando o que está em jogo é o acesso à educação de qualidade de todos os nossos alunos. Então eu quero partilhar isso com V. Exª e com o conjunto do Parlamento. Ok, está registrado, vou ligar para o secretário daqui a pouco do retorno para V. Exª. Deputada Marta Rocha. Vai declamar um poema também. Presidente, em primeiro lugar eu quero agradecer à deputada Cega Jordão por ter retirado a emenda, dizer que esse projeto foi apresentado como fruto do trabalho da CPI e do feminicídio e todas as pessoas que ali constam foram os deputados e deputadas que fizeram parte da CPI e ele surgiu exatamente de uma demanda da diretora do Instituto Médico Legal, doutora Gabriela, a quem eu quero agradecer a presença, que nos alertava da dificuldade da realização do exame de conjunção carnal e da necessidade de recolher a roupa da mulher vítima de violência e encaminhar essa roupa que poderia apresentar vestígios para o Instituto de Criminalística para a verificação de presença de componentes do sêmen ou do esperma. Então, nesse sentido, foi muito importante aquela contribuição e foi um dos muitos projetos apresentados ao término da CPI. em segundo lugar, presidente, eu quero dizer que o deputado Bruno Dauari e eu temos um projeto, uma lei, melhor dizendo, que criou a data de hoje, 17 de março, como dia da policial militar, da mulher em exercício na função de policial militar. E eu quero saudar as minhas companheiras da polícia militar. Hoje, nós verificamos uma presença expressiva de mulheres no comando na polícia militar em batalhões importantes da Baixada Fluminense e da cidade do Rio de Janeiro. Essas mulheres são, sem dúvida nenhuma, o melhor retrato da polícia militar, portanto, não poderemos deixar terminar o dia de hoje sem prestar a elas essa devida e importante homenagem. Muito obrigada. Deputada enfermeira e, para encerrar, deputada Eleomar. Então, presidente, só para lembrar que, segunda-feira, dia 21 de março, é o dia nacional de combate à discriminação racial. Então, esse PL da deputada Marta tem tudo a ver com a questão do racismo, do racismo estrutural aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. E pedir a Vossa Excelência, se possível, para, na terça-feira, trazer alguns projetos de lei que desrespeitem essa questão racial aqui no Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Deputado Eleomar Coelho. Senhor presidente, já que nós estamos no final... Dê um mote aí para nós. ...na sessão. Este ano, nós estamos comemorando 100 anos da semana... Modernismo. Semana de 22. Está por dentro, hein? Mas eu só queria dizer o seguinte, olha aqui, enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz o deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi. O sapo tanueiro, panasiano, agoado, diz meu cancioneiro, é bem martelado. Vê-lhe como primo em comer os hiatos, que arte nunca rima, os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem sujo, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos, que lhe dê a norma, reduzir sem dano. As formas, a forma, clame a sapataria. Em crítica e céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas, brada de um somo. O sapo tanueiro, a grande arte é como, lavou do joalheiro, urrou o sapo boi. Meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. Este poema foi dito na segunda noite, que celebrou o encontro exatamente da Semana de Arte Moderna do Teatro Municipal de São Paulo. De Manuel Bandeira, esse. E foi vaiado. Foi vaiado. Veja bem, não é? Mas era porque rompia exatamente com aquela, o parnazanaísmo que realmente reinava na poesia naquela época. de maneira que, pelo menos, para terminar a sessão, já que o Mink fez o poema lá, faz escuro, mas eu canto. Então, aqui o poema do Manuel Bandeira, até no início, porque eu ainda vou falar muito sobre isso. A Assembleia Legislativa, eu queria só falar, está organizando exatamente um curso para nós trabalharmos através de palestras, através de debates, exatamente o que foi a Semana de Arte Moderna. Está muita coisa para ser discutida, mas, de qualquer maneira, eu quis ler o poema do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira. Deputado Eleomar, a mim aqui... Já, já, Mônica, para pegar o gancho aqui do Eleomar, a mim foi pedido para que eu pudesse declamar o outro, porque aquele não pega bem. Vamos embora para a passar, não está bem no momento. Então, não posso declamar o Manuel, mas vou declamar o Carlos Dumont, que diz, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. A noite esfriou, e agora, José? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Esse é do Carlos Dumont, mas tem também do Olavo Bilac, que diz, orais direis, ouvirei estrelas, certo perdeste o senso, eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes, muita vez, desperto, e abra a janela, pálido do espanto. Fala, muita vez mesmo, da forma que está escrito no poema. Esse é o Olavo Bilac. Mas eu parabenizo a V. Exª, porque uma vez eu li um autor dito de esquerda, que afirmava que Olavo Bilac era um diretrista convicto, e se V. Exª está declamando Olavo Bilac, eu já fico aqui mais liberto desses preconceitos. O que vale é a arte, não é? Eu gosto de tanta música e tanto poema de tantos autores que são das posições mais diversas, de esquerda, direita, de centro, mas o que vale, na minha opinião, é a arte. Deputada Marta Rocha, por favor. O senhor me permitiria falar Drummond? O senhor me permitiria falar Drummond? Drummond? Sim. Daqui a pouco, Mônica. Fique inspirada agora. Por favor. Os ombros suportam o mundo. Chega um tempo em que não se diz mais meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais meu amor. Porque o amor resultou inútil. E os olhos não choram. e as mãos tecem apenas o ruo de trabalho. E o coração está seco. Pouco importa a verice. O que é a verice? Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertam ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, preferiram os delicados morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. parabéns. Deputada Mônica, em seguida me fez lembrar o deputado Eleomar do Jacques do Pandeiro, que é o canto do sapo. Foi? Foste. Pagaste? Paguei. É mais ou menos assim? Foi? Foi. Tião? Foi? Foste. Fui. Compraste? Paguei. Paguei. Deputada Mônica. Olha, que sessão especial, hein? É Tertúlias ao entardecer. Nossa, é até temática essa sessão. Então, primeiro, parabenizar, aproveitando pela ordem, presidente, boa tarde, boa tarde a todos e todas, para parabenizar mais uma vez a nossa querida deputada Marta Rocha, que nos capitaneou tão bem, presidindo a CPI do feminicídio. foi uma referência para nós e produzimos tantas respostas, a partir do legislativo, nesse tema que é tão duro. E fica até mais tranquilo para a gente falar sobre isso numa tarde temática da nossa sessão. Presidente, muito obrigada por esse espaço. É muito bonito. Nosso povo precisa disso também, ver que em nós há também arte, cultura, sensibilidade, humanidade. a partir da Assembleia Legislativa. Mas eu não... Eu vou ler de uma poeta manauara, prima de Tiago de Mello, minha amiga Marisa de Mello Foucher, amiga de Carlos Mim, que conhece muito bem, muitos aqui também devem conhecer, hoje mora em Paris. E ela mandou, assim, que ocorreu a passagem do Tiago, grande poeta Tiago de Mello. Ela dizia assim, confesso que não relia esse quase poema. Peço perdão, meu primo poeta, amigo e camarada. Fui ritmada pela emoção da sua presença junto a mim. O poeta e o rio Andirá, Marisa de Mello Foucher. O poeta dos rios não morreu. Ele se encantou, se transformou em remanso, onde o remo do caboclo descansa, depois de subir as correntezas do rio. Mais um remanso nas águas do Andirá. Os caboclos da várzea se repousam. Escuta os sons vindos da floresta. De repente, ele escuta a voz do poeta. Ser capaz como um rio, que leva sozinho a canoa que cansa. Tiago, onde estás? Estou do outro lado do rio. O caboclo da várzea começa a remar. Em cada remada ecoa um poema, acompanhado do canto do irapuru. Tiago, sentado na proa da canoa, declama. Resguardamos o rumo e a esperança. No caminho do amor, ninguém se cansa. Marisa de Mello Foucher. Presidente. Parabéns. Luiz. Para fechar, senhor presidente. Por favor. Já que V. Exª, nos últimos tempos, tem dúvidas muito grandes sobre o seu futuro, eu vou lhe lembrar Cecília Meirelles. É isso ou aquilo? A vida é escolha o tempo todo. Só isso, presidente. Obrigado. Antes de passarmos para a sessão extraordinária, encerramos a ordem do dia, há sobre a mesa requerimentos de inclusão. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 47, 48 e 21, deputado André Siciliano. Os senhores que aprovam isso como estão a aprovar. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5, 5, 5, 5, 28, de 22, deputada Lucinha. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão a aprovar. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4, 98 e 21, deputada Lucinha. Os senhores que aprovam isso como estão a aprovar. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 50, 66, de 21, deputada Enfermeira Regiane. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão a aprovar. Requer inclusão na ordem do dia dois projetos de leis nº 52, 41, 21, 904, de 21, deputada Eliomar. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão a aprovar. Requer inclusão na ordem do dia dois projetos de leis nº 48, 80, 21, 44, 52, 18, 45, 67, de 21, deputada Bruno Dauari. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão a aprovar. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei nº 54, 37, deputada Eliomar. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão a aprovar. Requer inclusão na ordem do dia dos projetos de leis, 54, 94, 22, 54, 93, 22, deputada Mônica. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão a aprovar. Requer inclusão na ordem do dia dos projetos de leis nº 41, 39, de 21, 46, 35, de 21, deputada Tia Ju. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão a aprovar. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de leis nº 53, 25, de 22, deputado Rosenberg e Reis. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão a aprovar. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei nº 9,99, de 19, deputado Filipe Albel, aos senhores que aprovam, permaneçam como estão a aprovar. Nada mais a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Perdão, perdão. Como eu disse no início, eu vou encerrar a ordem do dia e vou passar para a extraordinária, que é uma única e a gente vai votar em bloco. Exatamente isso. Eu vou caminhar em bloco. São 47. Deputado, deputado Márcio Roberto, declarando um voto contrário ao projeto 10,25, de que ano? 2022. Registrado está. Está encerrado a ordem do dia. Eu peço a aprovação do plenário para que a gente possa antecipar a exceção extraordinária. Se eu acho que aprovam, as minhas exceções são aprovadas. Está encerrada a ordem do dia. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 20ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 5 minutos. Lida e aprovada a ata. Passa-se a ordem do dia. A presidência vai encaminhar um acordo aqui do plenário para que nós possamos votar conjunto de projetos de resolução em bloco. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Então, vamos agora aos PRs. Presidente, afinal, o senhor poderia me permitir uma questão de ordem, por favor? A sessão anterior. Então, com a anuência do plenário, eu vou ler todos os projetos da pauta extra, depois vou encaminhar para que possamos votar em bloco, respeitando quem for votar com a conta. Pode ser dessa forma? Márcio, pode ser Alana? Ok. Depois eu passo a palavra para a V. Exª. Sessão Extraordinária do dia 17 de março de 22. Em tramitação ordinária em discussão única, projeto de resolução 888 de 21, de autoria da deputada Renata Souza, concede o prêmio Marielle Franco ao Instituto As Minas, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável ao deputado Sérgio Fernandes. Primeiro da pauta. Segundo da pauta, projeto de resolução 889 de 21, de autoria da deputada Renata Souza, concede o prêmio Marielle Franco ao Mapa das Minas, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável ao deputado Sérgio Fernandes. Projeto de resolução nº 890 de 21, de autoria da deputada Renata Souza, concede o prêmio Marielle Franco ao Movimento Negro Unificado, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável ao Sérgio Fernandes, relator. Projeto de resolução nº 891 de 21, de autoria da deputada Renata Souza, concede o prêmio Marielle Franco à Flávia Oliveira, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável ao relator do Sérgio Fernandes. Projeto de resolução nº 892 de 21, de autoria da deputada Renata Souza. A coalizão negra por direitos, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável ao deputado Sérgio Fernandes. Projeto de resolução nº 893 de 21, de autoria da deputada Renata Souza, concede o prêmio Marielle Franco à ONG Crioula, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável ao relator do Sérgio Fernandes. Projeto de resolução nº 894 de 21, de autoria da deputada Renata Souza, concede o prêmio Marielle Franco à Mídia Ninja, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável ao relator do Sérgio Fernandes. Projeto de resolução nº 895 de 21, de autoria da deputada Renata Souza, concede o prêmio Marielle Franco à ONG Geledes, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável ao relator do Sérgio Fernandes. Projeto de resolução nº 896 de 21, de autoria da deputada Renata Souza, concede o prêmio Marielle Franco à Fundação Henrique Bol, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável ao relator do Sérgio Fernandes. Projeto de resolução nº 897 de 21, de autoria da deputada Renata, concede o prêmio Marielle Franco à Fundação Rosa Luxemburgo, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável ao Sérgio Fernandes. Projeto de resolução nº 898 de 21, de autoria da deputada Renata, concede o prêmio Marielle à ONG Justiça Global, parecida com a Comissão de Normas Internas, favorável ao deputado Sérgio Fernandes. Projeto de resolução 89921, de autoria do deputado Renato, concede o prêmio Marielle à Casa Preta da Maré, parecida com a Comissão de Normas, favorável ao Sérgio, deputado. Projeto de resolução 921, de autoria do deputado Renato, concede ao prêmio Marielle à Marinette da Silva, parecida com a Comissão de Normas, favorável ao deputado Sérgio. Projeto de resolução 901, de autoria do deputado Renato, concede o prêmio Marielle à Mônica Benício, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proporções Internas, favorável ao deputado Márcio Canelo. Projeto de resolução 902, de autoria do deputado Renato, concede o prêmio Marielle à Jaqueline Muniz, relator da Comissão, deputado Chico Machado, favorável. Projeto de resolução 903, de autoria do deputado Renato, concede o prêmio Marielle à Ana Paula Miranda, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proporções Internas, favorável ao deputado Chico Machado. Projeto de Resolução 909-21, de Autoria da Deputada Renata, concede o prêmio Marielle e Franca Organização Niara, Espaço de Acolhimento. Precisa da Comissão de Normas, favorável ao Deputado Chico. Projeto de Resolução 909-21, de Autoria da Deputada Renata, concede o prêmio Marielle ao Coletivo Absorvendo o Amor. Precisa da Comissão de Normas, favorável ao Deputado Chico. Projeto de Resolução 909-21, de Autoria da Deputada Renata, concede o prêmio Marielle à ONG Anistia Internacional, parecisa da Comissão de Normas, favorável ao Deputado Chico. Projeto de Resolução 9.1.3, de 21, de autoria do deputado Renata, concede o prêmio Marielle ao Broco Sibenz, que dá, parecido à Comissão de Normas, favorável ao deputado Chico. Projeto de Resolução 9.1.8, de 21, de autoria do deputado Renata, concede o prêmio Marielle à Ouvidoria Externa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, parecido à Comissão de Normas Internas, favorável ao deputado Chico. Projeto de Resolução 9.1.9, de 21, de autoria do deputado Renata, concede o prêmio Marielle ao Instituto Promundo, parecido à Comissão de Normas, favorável ao deputado Sérgio Fernandes. Projeto de Resolução 9.2.1, de autoria do deputado Renata, concede o prêmio Marielle ao Coletivo Transmaré, parecido à Comissão de Normas Internas, favorável ao deputado Márcio Canella. Projeto de Resolução 9.2.1, de 21, de autoria do deputado Renata, concede o prêmio Marielle à Coletiva Resistências Lésbicas, parecido à Comissão de Normas, favorável ao deputado Márcio. Projeto de Resolução 9.2.2.21, de autoria do deputado Renata, Concede o prêmio Marielle à herdeira de Candacis. Projeto de resolução 92321, de autoria da deputada Renata. Concede o prêmio Marielle ao Núcleo Piratininga de Comunicação. Projeto de resolução 92421, de autoria da deputada Renata. Concede o prêmio Marielle ao professor Augusto Sampaio. Projeto de resolução 92521, de autoria da deputada Renata. Projeto de resolução 92721, de autoria da deputada Renata. Concede o prêmio Marielle ao Instituto Fogo Cruzado. Projeto de resolução 92621, de autoria da deputada Renata. Concede o prêmio Marielle ao projeto Carolinas. Projeto de resolução 92721, de autoria da deputada Renata. Concede o prêmio Marielle ao coletivo Papo Reto. Parecida comissão de normas favorável, deputado Março. Projeto de resolução 951, de 22, de autoria da deputada Renata. Concede o prêmio Marielle a Sueli Carneiro. Parecida comissão de normas favorável, deputado Rosenberg. Projeto de resolução 952, de 21, de autoria da deputada Renata. Concede o prêmio Marielle à Lúcia Xavier. Parecida comissão de normas favorável, deputado Rosenberg Reis. Projeto de resolução 953, de 22, de autoria da deputada Renata. Concede o prêmio Marielle à ONG Redes da Maré. Aparecida comissão de normas favorável ao deputado Rosenberg Reis. Projeto de resolução 99322, de autoria do deputado Renato. Concede o prêmio Marielle à Organização Observatória de Favelas. Aparecida comissão de normas favorável ao deputado Márcio. Projeto de resolução 99522, de autoria do deputado Renato. Concede o prêmio Marielle ao jornalista Rafael Soares. Aparecida comissão de normas favorável ao deputado Márcio. Projeto de resolução 99622, de autoria do deputado Renato. Concede o prêmio Marielle à ONG Rediname. Aparecida comissão de normas favorável ao deputado Márcio. Projeto de resolução 99922, de autoria do deputado Enfermeira Rejane. Concede o prêmio Marielle Franco à Luciene da Silva Mourão. Aparecida comissão de normas internas e proporções externas favorável ao deputado Márcio Canella. Relator. Projeto de resolução 1039, de autoria do deputado Renato. Deputada Mônica Francisco. Concede o prêmio Marielle à Giovana Cardoso da Silva. Aparecida comissão de normas favorável ao deputado Márcio. Projeto de resolução 1040, de 22, de autoria do deputado Mônica. Concede o prêmio Marielle à Jurema Pinto Werner. Aparecida comissão de normas favorável ao deputado Rosenberg. Projeto de resolução 1041, de 22, de autoria do deputado Mônica. Concede o prêmio Marielle à Francidélia Lima Gomes. Aparecida comissão de normas favorável ao deputado Rosenberg. Projeto de resolução 1042, de 22, de autoria do deputado Mônica. Concede o prêmio Marielle à Luciana Boiú. Aparecida comissão de normas favorável ao deputado Sérgio Fernandes. Projeto de resolução 1043, de 22, de autoria do deputado Mônica. Concede o prêmio Marielle à Adriana Facina Gurgel do Amaral. Aparecida comissão de normas favorável ao deputado Márcio. Projeto de resolução 1044, de 22, de autoria do deputado Mônica. Concede o prêmio Marielle à Darcília Alves. Aparecida comissão de normas favorável ao deputado Márcio Canella. Projeto de resolução 1045, de 22, de autoria do deputado Mônica. Concede o prêmio Marielle à Áurea Carolina de Freitas e Silva. Aparecida comissão de normas favorável ao deputado Márcio. Projeto de resolução 1046, de 22, de autoria do deputado Mônica. Concede o prêmio Marielle à Débora Ambrósia. Aparecida comissão de normas favorável ao deputado Sérgio Fernandes. Sérgio. Projeto de resolução 1047-22, de autoria da deputada Mônica, que concede o prêmio Marielle, a Ana Beatriz Bernardes Nunes. Parecida comissão de normas, favorável, deputado Sérgio. Por último, projeto de resolução 1048-22, de autoria da deputada Mônica, que concede o prêmio Marielle Franco, a Renata Martins de Freitas. Parecida comissão de normas internas e proporções externas, favorável, deputado Sérgio Fernandes. Pela ordem, presidente. Deputado Márcio, por favor. Eu gostaria de consignar voto contrário a todos os projetos de resolução que foram cantados por V. Exª. Muito obrigado. Então, vamos ao bloco. Em discussão, os projetos de resolução agora cantados, anunciados. Em discussão. Não havendo que querer discutir, incerta a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do deputado Márcio Gualberto, com o voto pela abstenção da deputada Alana. Abstenção. Tem, presidente. Célio Jordão. Abstenção. Samuel e Célio, é isso que eu entendi? É. Samuel Maraté, abstenção. Ok. Abstenção, deputado Chico Machado. E deputado Rosenberg Reis, pedindo abstenção ao primeiro da pauta, ao sexto, ao décimo quarta, ao vigésimo da pauta, ao vigésimo terceiro, ao vigésimo quarto, ao trigésimo oitavo e ao quadragésimo primeiro. Abstenção. Abstenção em todos. Deputado, ok. Deputado Rosenberg. Samuel, abstenção em todas. Eu vou convidar a deputada Marta e os projetos de resolução, todos vão à promulgação com voto também pela abstenção do novo, como fazemos sempre. Deputada Marta quer declarar antes de vir. Não, é uma questão de ordem. Questão de ordem, deputada Marta. Presidente, no dia de ontem nós realizamos aqui uma belíssima audiência pública que foi conduzida pela Comissão de Segurança Pública, presidida pelo deputado Carlos Augusto e pela Comissão de Servidores Públicos, presidida pelo deputado Rodrigo Amorim. Naquele momento, vossa excelência esteve conosco e já deve ter acompanhado nas redes sociais o quanto foi ovacionado e ficou acordado que nós colocaríamos em pauta, na quarta-feira, o projeto 5337 de 2022, que trata da cláusula de barreira dos concursos públicos. Então, apenas para lembrar, vossa excelência, da necessidade de colocar esse projeto em pauta, que foi um acordo firmado por vossa excelência. E eu queria também uma orientação, porque eu tenho feito requerimentos de urgência, mas as pessoas, às vezes, me dizem da necessidade de passar pelo crivo de vossa excelência. Então, eu entreguei aí três requerimentos de urgência que não foram cantados, por isso que eu queria pedir apenas... Vossa excelência pediu, é porque são requerimentos de urgência. Fui informado que foi urgência não inclusão em pauta, porque urgência não se canta. Mas, se ela quiser, eu canto, não tem problema. Não, não há necessidade, eu só quero saber como proceder. Se eu tenho que passar para vossa excelência... Já passei todos, estão em minhas mãos, minhas mãos agora. Perfeito. Muitíssimo obrigado, viu? E, se vossa excelência desejar, posso conduzir o expediente final. Por favor, por favor. 53, qual foi o número novo que ganhou o projeto? O que nós combinamos é que não haverá um número novo, e o deputado Rodrigo Amorim vai ser o coautor. 5, 3... Só um minutinho, por favor. 5, 3, 3, 7, de 2022. Foi republicado ontem, conforme sua orientação, com o deputado Rodrigo Amorim como o coautor. Então, já estará na pauta da próxima quarta. Em relação às urgências, vossa excelência ganhará a pauta, mas não de todas. Está bom? Muito obrigada. Um por dia. Ok, assessoria? Assessoria, acorda. Já vi o polegar. Então, por favor, deputada Marta, nada mais havendo a tratar a sessão extraordinária do dia, a mesma está encerrada, passa-se ao expediente final. O primeiro orador inscrito é o deputado Luiz Paula. Vamos lá? Vamos lá? Cadê eles? O primeiro orador inscrito é o deputado deste ano. O segundo orador inscrito é o deputado pelo presidente está. O primeiro agador inscrito é o nome do deputado Luiz Paulo. Senhora presidente dos trabalhos do expediente final, deputada Marta Rocha, senhoras e senhores parlamentares que nos assistem de forma presencial e de forma remota, senhor intérprete da linguagem de Libra, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores que nos assistem na TV Alérgia. Pela primeira vez hoje, deputado Elianmar Coelho, vou fazer uso da palavra sem máscara, porque acho que as pessoas já não conhecem nem mais meu rosto sem máscara. E eu quero mostrar que eu ainda tenho barba, boca e nariz. E a segurança já nos permite que provisoriamente possamos fazer isso. Claro que quando sair aqui do púlpito, voltarei a usar a máscara que protege a nós todos da Covid-19. Dito isso, senhor presidente, senhora presidente, eu queria aqui registrar que foi publicado no Diário Oficial veto do governador ao projeto de lei 4.813 de 2021, de minha autoria, que trazia a seguinte ementa, dispõe sobre a cobrança cumulativa das taxas de serviço realizadas pelo DETRAN e da outras providências. Senhora presidente, há mais de uma década que neste parlamento eu travo uma luta quase cotidiana em relação às exorbitâncias promovidas pelo Departamento de Trânsito Popular DETRAN, em relação aos proprietários e motoristas de veículos que precisam do serviço daquela instituição. Essa luta começou com um projeto de lei de minha autoria que levou sete anos, sete anos, para ser aprovado. E quando foi aprovado, foi vetado e no sétimo ano o veto foi derrubado. Mesmo assim, o governador da época, que era o Pesão, seguiu uma recomendação da procuradoria para não acatar a lei. E isso gerou uma outra crise, porque lei é para ser cumprida. Se acha que a lei inconstitucional representa no Tribunal de Justiça. Como assim procedemos? E esta primeira lei, nós acabamos com uma farra do boi que tinha no DETRAN e também com um grande processo de corrupção, que exigia que a vistoria veicular só fosse realizada se o cidadão tivesse com IPVA em dia. Vistoria, deputado Heliomar, sabe bem, vossa excelência, é item, vistoria veicular, é item de segurança do veículo e também item que visa preservar o meio ambiente. Porque a vistoria verificava o estado geral de conservação do veículo e a emissão de monóxido de carbono. E a alegação básica é que é impossível você vincular pagamento de imposto à vistoria. E eu dava exemplo. Uma tragédia. É uma encosta nos fundos da sua casa que ameaça desabar. Você chama a Defesa Civil para fazer uma vistoria. Aí a Defesa Civil vai perguntar ao senhor, se o IPTU está pago, aí o senhor diz assim, não, então não posso fazer a vistoria. Duas coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Mas era a forma de extorquir o cidadão. Principalmente na grande crise que viveu o estado, 16, 17 e 18, que continua até a existir, que o cidadão usava o seu carro como fonte de renda do seu trabalho, principalmente os profissionais autônomos. Essa foi a primeira grande luta de sucesso. Há 15 dias atrás, nós conseguimos, e essa casa foi decisiva, derrubar o veto do governador em relação à cobrança indevida da taxa de emissão do CRLV, do Popular Verdinho, que era na ordem de R$ 70. Tivemos essa vitória. Agora, nas últimas 48 horas, o TRF2, Tribunal de Recursos Federais, deu uma liminar, que não é por causa do Rio de Janeiro, para o Brasil inteiro, para que se exija, na interpretação do texto do Código e da resolução do CONTRAN, que volte a ser emitido o Verdinho, não seja mais pela internet. Olha que barafunda. porque a ótica é sempre meter a mão no bolso do cidadão. Meter a mão no bolso do cidadão. E esse projeto que o governo vetou era um projeto que, com algumas coisas muito claras e importantes, que são a famosa cobrança dos dudas. Às vezes você faz... Você tem que pagar dois, três dudas por serviços que são continuados. Deveria ser somente uma cobrança. Você paga duas, três vezes. Mas o governo, quer meter a mão no bolso do cidadão, acha que, para cada um, mesmo que seja feito junto, é um duda distinto. A outra questão que abordamos é que se você vai fazer exame de vista, exame físico, você paga. E se você paga, por que não pode usar o plano de saúde? Não, para isso o plano de saúde não vale. A terceira questão é que se você for fazer o seu exame para renovar a carteira, eles exigem que você pague em dinheiro vivo. E, evidentemente, você pode pagar qualquer serviço médico, um cheque, um cartão de débito, um cartão de crédito, ou até com Pix. A liberta, e diz que tem, agora saiu, uma resolução do DETRAN de 26 de janeiro de 1922, permitindo. Só que tem que o projeto de lei que nós apresentamos era de 2 de setembro de 1921, muito antes desta resolução do DETRAN. Tomaram vergonha na cara, viram o projeto, foram lá e fizeram uma resolução. Então, eu quero mostrar com isso é que continua a mentalidade que tudo no DETRAN é para ser pago, mas a qualidade de serviço sempre deixa a desejar. E até parece que o automóvel é somente, é somente um objeto de luxo, quando não é verdade. Para uma parcela da população, pode até sê-lo. No ramo que a V. Exª se formou, a engenharia, eu mostro que a maioria dos carpinteiros, pedreiros, marceneiros, eletricistas e outros prestadores de serviço usam seus carrinhos velhos, trazendo seus equipamentos e, às vezes, um, dois peões para prestar o serviço nos mais diversos pontos da cidade. O carro é instrumento de trabalho, é um escritório ambulante, porque um eletricista não vem só com o corpo dele, não. Ele vem com a malinha, muitas vezes trazendo fios enrolados, alicates, enfim, chaves das mais diversas possíveis, fita, todo o instrumental que vai usar para fazer a sua intervenção. Então, o veículo, hoje, é também instrumento de trabalho, fora os veículos de entrega, inclusive as motos. os motoboys, o que que são? Trabalham com o seu veículo. Então, a concepção do Estado é que você pode taxar veículo à vontade. O maior reajustamento de IPVA do Brasil foi no Estado do Rio de Janeiro. A taxa de licenciamento do Rio de Janeiro, de aproximadamente R$ 178, é maior que São Paulo, maior que Minas Gerais e maior que Espírito Santo. Só para você entender a dimensão e como o DETRAN trata o usuário. Agora, quanto ao funcionário do DETRAN, está sempre escanteado. Nem as suas progressões do plano de carreira estão sendo pagas. e é importante a gente colocar sempre esse tema em pauta, porque associado a isso, para encerrar, senhora presidente, nós temos a indústria das multas e a máfia dos reboques. Isto é um negócio escuso, corrupto, que perpassa o Estado como um todo. se eu só pegar o orçamento do município, por exemplo, ou de qualquer outro município grande, tem uma rubrica de multas de trânsito para fazer investimento. Isso não podia ser uma rubrica, porque devia ser eventual, e não previsão já de arrecadações monstras. um carro rebocado de um cidadão que não tem recurso, ele é depenado, e o cidadão pede o carro porque não tem dinheiro para pagar a retirada do reboque nem a estadia. E por aí vai. É uma questão em cima da outra. Mas a sensibilidade social dos governos, principalmente deste que está aí, é muito pequena. Conselho da Parque, a Vossa Excelência. Eu queria apenas ilustrar um pouco com uma demanda que chega no meu mandato de um cidadão que tem um fusquinha que vale talvez 500 reais. Não, 500 mil reais. vamos lá, 10 mil reais. Um fusquinha de 10 mil reais. Ele recebeu tanta multa pelo seguinte, tem a estrada, a estrada não tem faixa de domínio porque antes dela passar tinha casas, então a casa está praticamente no que seria por exemplo faixa de domínio. o DR passa lá e saiu canetando todo mundo que tinha seu carrinho no estacionamento da casa. Estacionado em frente à casa. É um absurdo. Mas isso daí, o grande problema mesmo, eu não sei, hoje, por exemplo, um jornal aí, eu não me lembro qual, está trazendo a forma do governador administrar as políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Então, ele está numa disputa de obter o apoio de um partido, União Brasil, que é PSL com DEM. E a briga é o seguinte, é que o prefeito Vaguinho, foi deputado aqui dessa casa, está exigindo realmente que para o governador ter o apoio então, ele tem que ter o DETRAN e o DER. Então, quer dizer, por que isso? Qual é a característica desses órgãos? Totalmente alterada, modificada. Então, prevalece agora, exatamente, você ter nas mãos um órgão que seja arrecadador. Arrecadador. é isso que é um, isso é que não está, entendeu? E aí, como é que nós vamos resolver essa parada? Quer dizer, realmente é complicado, é complicado, quer dizer, um governo que administra as políticas públicas do Estado. Desta forma, aí complica tudo, complica tudo. eu só me pergunto, concluindo, senhora presidente, será que acordos desse NAIP não são crimes eleitorais? Provavelmente o são. Agradecendo a do deputado Gusto Paulo, eu vou pedir com autorização do presidente da casa, o deputado Rodrigo Amorim quer fazer uma brevíssima declaração de voto. É uma questão de ordem, presidente. Eu comecei com o presidente e agradeci a presidência de vossa excelência para registrar o meu voto contrário a essa infinidade de títulos Marielle Franco. Está fixada na fachada da Câmara Municipal quem matou Marielle Franco. Eu fico aqui com o meu questionamento quem matou. Quem mandou matar Jair Bolsonaro me causa perplexidade de uma infinidade de títulos Marielle Franco nessa casa quando, na verdade, a gente tem limitação de dar medalha tiradente quando a autora dos requerimentos está passeando batendo perna em Nova Iorque. Eu vejo os deputados do PSOL, o deputado Serafine aqui trabalhando com afinco e a deputada que foi a propositora batendo perna em Nova Iorque. Então, quero registrar, excelência, o meu voto contrário ao que eu considero essa aberração em ano eleitoral de querer conceder esse prêmio justamente para fazer uma campanha antecipada. Então, pedi à vossa excelência que considere os meus votos contrários a todas as proposições conferindo a titulação Marielle Franco a quem quer que seja. muito obrigado, presidente. O próximo orador inscrito é a nobre deputada Alana Passos que ontem cumpriu religiosamente o seu tempo em seguida assumiu a presidência dessa sessão e vai fazer uso da palavra deputado Flávio Zegafini rapidamente. só quero registrar que a deputada Renata Souza se encontra representando essa casa junto a organismos internacionais na defesa de direitos humanos. Ela não se encontra batendo perna ela se encontra fazendo o belíssimo trabalho de representação parlamentar que ela tem feito de luta pelos direitos humanos. Obrigada deputado Flávio Zegafini e deputada Alana Passos. Boa tarde presidente deputada Marta Rocha está presidindo sempre brilhantemente expediente final quero saudar os meus colegas deputados que estão aqui presentes aos servidores todos que nos assistem através da TV Alerj e também através das nossas redes sociais. Minha primeira fala hoje deputada Marta Rocha eu estou muito feliz que o meu projeto de lei número 1068 de 2019 foi aprovado é um projeto autorizativo aonde o poder executivo inclui o segmento feminino no programa segurança presente no âmbito do estado do Rio de Janeiro. para todo mundo que me conhece e eu faço questão de repetir todas as vezes que eu faço uso da palavra que eu sou militar do exército sou paraquedista e com muito orgulho eu sou conhecedora nata e com propriedade da capacitação do segmento feminino que atuam nas forças armadas eu sou uma militar de carreira porém nós temos diversos diversas mulheres do segmento feminino que são temporárias que exercem suas funções brilhantemente durante sete anos e no final disso tudo vão para casa e são mulheres totalmente capacitadas habilitadas seja tecnicamente com tiro pela aptidão física então esse projeto ele surgiu para que tenha um olhar especial do governo do estado para reutilizar essas profissionais tão capacitadas no âmbito do segurança presente no decorrer da minha caminhada eu sempre vejo vários agentes civis do segurança presente mas eu não encontro o segmento feminino para fazer essa representatividade e eu acho isso de suma importância então hoje eu estou muito feliz com a aprovação desse projeto e assim como a deputada Marta Rocha falou ontem eu iniciei a minha fala e para não extrapolar o meu tempo limite eu volto no dia de hoje para dar continuidade ao que eu encontrei nas minhas fiscalizações mas antes disso eu queria deixar uma coisa bem clara eu sou parlamentar há três anos meu primeiro mandato eu sou uma parlamentar sim comprometida com aquilo que eu me propus a fazer e para quem me conhece sabe que uma das minhas melhores e que eu faço com muito amor nas minhas atuações são as fiscalizações algo que eu gosto de fazer muito e principalmente por saber que o meu gabinete recebe diariamente uma quantidade significativa de demandas de denúncias de reclamações isso é sinal do meu comprometimento e sou muito grata por isso e por isso eu faço com muito carinho e nessa semana eu já falei aqui da minha fiscalização que eu fui chamada em uma unidade da Light aonde um projeto meu de minha autoria também não estava sendo colocado em prática em relação a acessibilidade da nossa terceiridade e eu fiz ali sim valer o direito da nossa terceiridade acionei a polícia sim porque lei é lei e ela precisa ser respeitada falei e relatei aqui diversas vezes das minhas fiscalizações principalmente no município de Queimados aonde as nossas crianças vem sofrendo uma falta de respeito abusiva principalmente quando eu recebi a informação que elas estavam recebendo como merenda escolar banana verde e eu fui ver de perto em uma das unidades uma escola municipal chamada Allan Kardec aonde eu já aproveitei também a oportunidade e fiscalizei os equipamentos os tablets que foram foi uma compra feita em mais de 7 milhões em tablets fui ali fui ver com os meus próprios olhos mesmo porque mediante a tudo isso que eu falo eu documento o que que eu faço eu encaminho ao Ministério Público encaminho ao Tribunal de Contas ou seja eu faço aquilo que é meu por direito pertinente a minha esfera mas eu evoluo para que o Ministério Público possa ver de fato o que está acontecendo e aqui hoje mais uma vez eu venho trazer para vocês mais uma das minhas fiscalizações no final da minha fiscalização da escola municipal Allan Kardec eu estive no abrigo municipal de queimados também aonde eu recebi diversas denúncias e fui ali ver com os meus próprios olhos o que estava acontecendo primeiro ao chegar na unidade no abrigo onde eu fui fiscalizar a primeira coisa que eu me deparo é que quando um parlamentar ele se propõe a fiscalizar quando você chega à porta você já encontra tudo trancado e aí a profissional que vê que você é deputada está ali sabe o que você foi fazer demora abrir a porta liga para A liga para B liga para C uma falta de respeito primeiro porque eu não estava ali a passeio eu estava a trabalho para cobrar fiscalizar e pela falta de respeito por ser uma parlamentar eu sou uma parlamentar e isso é uma competência minha então eu espero que essas atitudes que eu tenho visto em alguma das minhas fiscalizações que elas não venham se repetir porém quando eu entrei no abrigo a primeira coisa que eu faço é ir conversar com as crianças até mesmo porque para que elas não venham se assustar com a presença de uma pessoa que elas nunca viram provavelmente e a primeira coisa que me chamou atenção foi quando eu fui para um cantinho e eu conversei com a menina eu sentei perguntei o nome perguntei a idade perguntei o tempo que ela estava ali naquele abrigo e ela quietinha ali e no tom tão baixo eu perguntei a ela você aqui sofre alguma agressão física? ela falou tia tem uma pessoa aqui que ela me bate e aí já sinalizou já ligamos a luzinha vermelha perguntei ela está aqui? ela falou para mim hoje não tia mas ela me bate constantemente eu sou mãe primeiro que você vê uma criança na situação que ela já está num abrigo e você ser informada do que isso de que isso está acontecendo não tem como não nos sensibilizarmos com o que está acontecendo mas dei continuidade a minha fiscalização fui até observar toda a parte das estruturas e eu queria dizer para vocês que eu como parlamentar além de uma das minhas atribuições ser fiscalizar o parlamentar também tem o seu limite após ele averiguar e ver com seus próprios olhos tudo aquilo que ele fiscalizou nos cabe encaminhar isso ao ministério público e eu queria dizer para vocês que foi isso que eu fiz eu deputada lá na Passos encaminhei ao ministério público todas as irregularidades que eu observei naquele lugar o primeiro item que eu relatei foi justamente a fala dessa menina me tocou muito me sensibilizou muito mas agora cabe ao ministério público de fato e vou estar encaminhando também para a comissão das crianças dos adolescentes dos idosos para que a presidente possa também estar vendo o que está acontecendo nesse abrigo queria dizer para vocês que além desse ato que me foi relatado também encontramos condições estruturais aonde a instalação do abrigo é totalmente precário lá as crianças não tem um espaço onde elas possam ter as suas recriações quando eu cheguei e me deparei com o único ponto positivo que eu pude ver foi a parte da alimentação precisamos também ser justos na nossa fala e eu fiquei feliz nesse momento quando eu encontrei as crianças se alimentando pude ver a comida com salada mas não tinha um local apropriado para que elas pudessem fazer as suas alimentações então esse foi um dos itens que eu vi aquele lugar aonde elas estavam não tinha um espaço aonde elas pudessem verdadeiramente se sentir como crianças não tinha nenhum informativo que nos mostrasse que ali de fato era um abrigo não tinha nenhuma sinalização nenhuma parte escrita abrigo municipal de queimados não tinha verifiquei verifiquei também que uma parte do abrigo a rede de esgoto estava quebrada fazendo com que as crianças sejam obrigadas a conviver diariamente com dejetos que deveriam ser escoados pela tubulação e pasmem vocês e eu perguntei aos funcionários porque ali eu vi que tinha funcionários homens não é possível que você trabalha esteja ali diariamente você seja impossibilitado de fazer essa correção do que está acontecendo aqui não, mas não as crianças vão correr vão buscar um pouco espaço que tem para brincar em cima de várias partes de esgoto de tubulação um odor totalmente desagradável contastei também que uma das portas do abrigo não tem a placa de alumínio que vedam a saída do ambiente interno facilitando assim a fuga das crianças e pasmem durante o decorrer não sei dizer ao certo se na semana ou no mês uma criança de oito anos fugiu e mesmo com essa fuga esse problema não foi sanado o buraco está lá exposto tem um armário tampando que não está tampando nada porque fica fácil o acesso e o que vai impedir que essas crianças venham a fugir novamente então mais um item que foi constatado além disso repetindo a área onde as crianças deveriam realizar as suas atividades as suas recriações essa área externa elas estavam completamente abandonadas estavam completamente sujas sujas era perceptível que ali semanas ou talvez até meses uma vassoura não passava e pasmem vocês que ainda me falaram no momento da fiscalização que foi feito a limpeza de manhã mas o vento trouxe a sujeira eu até estranhei ainda falei para ele vento não você quer dizer vendaval tempestade porque estavam realmente muito sujos tinham cadeiras que já não eram mais utilizadas que estavam jogadas a qualquer maneira lá fora no terreno ou seja se uma criança dessa pega uma cadeira que vem dia após dia de sol e chuva enferrujando uma criança dessa caia ali em cima você imagina o estrago que isso vai causar outra questão importante que eu fui na parte técnica da saúde e fui informada perguntei cadê a profissional de saúde como é feito aqui o atendimento para com as crianças médico não tem o que eles me relataram é que levava até o médico ali ele prescrevia e fazia seus atendimentos e a profissional técnica de enfermagem fazia parte da administração da medicação prescrita mas eu perguntei mas cadê a profissional ela não se encontrava porque tinha saído para fazer uma inspeção médica em uma das crianças tá mais uma pergunta se sai uma profissional quem fica para fazer a cobertura na retaguarda porque se uma daquelas crianças vier a sofrer qualquer coisa não tem ninguém para atender não tem nenhum veículo para socorrer e isso não pode acontecer resumindo sei que meu tempo já está esgotando uma das minhas atribuições como eu disse no início da minha fala é justamente essa cobrar e fiscalizar eu tenho certeza e convicção para que todos os parlamentares que estão aqui presentes foi uma atribuição nos imposta nos dada com muito amor e carinho por todos aqueles que nos elegeram para estar aqui então quando eu deputada Alana Passos recebo uma denúncia pode ter certeza que eu não vou cair em prevaricação eu vou lá e vou ver com os meus próprios olhos e relatar ao ministério público assim como eu fiz e pode ter certeza que eu estarei retornando novamente a esse abrigo para ver se tudo aquilo que me foi prometido que estaria sendo realizado realmente será ou se apenas foram falácias mediante a minha fiscalização quero finalizar deputada Marta Rocha apenas com uma simples fala eu sou deputada Alana Passos comprometida com o meu trabalho faço isso desde o meu primeiro dia de posse como deputada não adianta vir a beocera dizer que eu só faço isso porque estamos em ano de eleição aquele que me conhece aquele que acompanha meu trabalho e sabe do meu comprometimento da minha responsabilidade sabe que eu quando estou ali cobrando e fiscalizando é para representar aqueles que me chamaram e principalmente desejando o bem para nossas crianças o mesmo bem que eu desejo para a vida das minhas filhas então que continuemos aqui nesse parlamento cobrando e fiscalizando essa é uma das nossas atribuições e precisamos fazer da melhor maneira possível obrigado presidente agradecendo a deputada Alana Passos próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro não se encontrando presente deputado Gustavo Schmidt vossa excelência tem 10 minutos para sua manifestação boa tarde senhora presidente deputada Mata Rocha boa tarde a todos os deputados e deputadas aqui dessa casa aos servidores e a todos que estão nos assistindo pela TV Alerja gostaria de começar a minha fala no dia de hoje falando de um trabalho que a gente começou exatamente na data de hoje passando por todas as fiscalizações deputada Marta Rocha que a gente vem fazendo desde o início do nosso mandato através da presidência do primeiro bienio da comissão de saneamento ambiental passando do segundo bienio para a comissão de defesa do meio ambiente foram mais de 2 mil ofícios até o presente momento do nosso mandato expedidos por diversos órgãos cobrando exatamente o cuidado nos 92 municípios do nosso estado com o meio ambiente comecei o dia de hoje comecei essa retomada e essa reavaliação de tudo que foi feito de tudo que foi corrigido e do que não vai ser corrigido pela cidade de Niterói minha cidade querida onde eu nasci e fui criado e vou fazer toda essa agenda de retomada de todos esses principais pontos do nosso estado a partir das próximas semanas e próximos meses constatei hoje foi a primeira vistoria que a gente foi fazer foi no Parque Orla Piratininga como todos sabem a gente tem um problema hoje muito sério com o sistema lagunar de Itaipu e de Piratininga a gente tem essa obra do Parque Orla que é uma obra de 24 milhões de reais feita pela prefeitura que tem o término na placa logo na entrada para o mês de fevereiro mais uma vez a prefeitura de Niterói agora com o novo prefeito mas do mesmo grupo de Rodrigo Neves o senhor Axel Grael não cumprindo os prazos determinados provavelmente é uma obra que tem aditivo e a gente vê sistematicamente que essa obra tem diversos erros ambientais e totalmente o descaso com a causa desde da fauna desde a flora a bacia de recebimento do canal de cintura exatamente totalmente poluída totalmente com esgoto in natura isso também em diversas vezes nós cobramos águas de Niterói através de ofícios e eles nos falam que a bacia de contribuição do canal de cintura tem rede coletora ou seja se tem rede coletora não era para o canal de cintura estar com esgoto em natura como a gente vê todos os dias e eu constatei pessoalmente mais uma vez no dia de hoje a gente passou por outros pontos como também essa obra deixou uma montanha de lodo retirada ao fazer as etapas iniciais da obra que está lá mais de um ano causando desconforto para os moradores próximos e também com a possível e quase certa quando se tem ventania deslocamento de patógenos que pode ser muito perigoso para a saúde principalmente quem mora ali na entrada de Cambuinhas são pontos importantíssimos e largados deixados de lado pela fiscalização da prefeitura de Niterói outro ponto que a gente foi em seguida foi também um ponto que todos nós sabemos que é outro descaso da prefeitura de Niterói exatamente o canal o túnel do Tibau o túnel do Tibau tem lá uma placa também de uma obra feita pela prefeitura com um valor de um milhão cento e cinquenta mil reais que está parada largada há mais de um ano também ou seja dinheiro nosso dinheiro do contribuinte niteroense jogado fora porque não se tem previsão de retorno dessa obra se formos pensar hoje o sistema lagunar de Itaipu com o canal de Itaipu todos que estão nos assistindo saibam que a lagoa de Itaipu demora-se oito dias para trocar a totalidade de sua água o canal do Tibau o túnel do Tibau da forma que está hoje obstruído a lagoa de Piratininga demora-se trinta e cinco dias para trocar água por isso que a gente vê sistematicamente ao longo dos anos e dos meses essa mortandade de peixe absurda que a gente vê na região da lagoa de Piratininga eu faço um apelo aqui ao prefeito Axel Grael a todo o seu secretariado e principalmente ao secretário de meio ambiente política a gente tem lados opostos tem divergências mas isso tem que acabar o Axel tem uma história brilhante o Axel tem uma história bonita demais como ambientalista como defensor das causas naturais e eu acho que isso tem que tem que passar por favor prefeito toque todos esses pontos que a gente vem falando com outro olhar com um olhar mais criterioso que isso é de extrema importância para o futuro da nossa cidade Niterói é uma cidade belíssima tem a melhor vista eu acho que do mundo que é a vista do Rio de Janeiro e não pode ter um meio ambiente com um prefeito que se diz ambientalista largado dessa forma por isso que eu faço aqui meu apelo para que isso seja corrigido e os demais pontos da nossa cidade também sejam corrigidos e por fim falar que a Águas de Niterói deve fazer um serviço que ela tanto fala que faz deve prestar um serviço de excelência a gente sabe que todas as ETs da Águas de Niterói tem problemas a ETs de Cambuinhas e a ETs de Itaipu são ETs terciárias e todos nós sabemos que já comprovadamente elas tem ineficácia no seu resultado final então através do nosso mandato a gente fez diversas e diversas solicitações a Águas de Niterói a Prefeitura de Niterói a UINEA para que isso mude porque só fazer de bilheteria como a gente vem sempre batendo é que água é um patrimônio do povo água é um patrimônio de cada cidadão a gente sempre vem batendo que a água não pode ser privatizada porque o resultado final está muito claro está muito notório em todos os outros lugares que a gente conhece e principalmente em Niterói por isso eu faço o meu apelo aqui para que isso seja corrigido para que a gente cobre junto e faço um convite no dia 22 desse mês agora a partir das 10 horas da manhã no 18º andar aqui dessa casa na sala 1801 a gente vai estar fazendo mais uma audiência pública para tratar do sistema lagunar de Piratininga em Niterói então eu convido a todos os moradores da cidade de Niterói que estejam aqui presentes que isso é um instrumento para que a gente possa ouvir a voz de todos acho que a audiência pública a deputada Marta Rocha sabe melhor do que eu é um importante instrumento da população para a gente poder debater nossas ideias e cobrar de fato a quem tem que ser cobrado porque do jeito que está Niterói e principalmente a região oceânica só tem a perder então aguardo a todos vocês espero que essa audiência seja de muita importância e tenha o comparecimento da maioria das pessoas que puderem vir da cidade de Niterói e fica aqui registrado a partir das 10 horas da manhã no dia 22 muito obrigado agradecendo ao deputado Gustavo Schmidt próximo orador inscrito é o nobre deputado Flávio Serafine vossa excelência tem 10 minutos para sua manifestação boa tarde presidente Marta Rocha boa tarde a todas e todos que nos acompanham eu venho à tribuna mais uma vez falar sobre o drama da escola pública no estado do Rio de Janeiro a gente no ano passado trouxe para essa casa o debate sobre os impactos negativos que a implementação da reforma do ensino médio poderia trazer para a educação do estado do Rio de Janeiro como se não bastasse o fato dessa ser uma reforma que desmonta bases importantes da formação da nossa juventude reduzindo a carga horária de todas as disciplinas tanto da sociologia da filosofia da história da geografia quanto da biologia da química da física da matemática o que tem um impacto na formação dos nossos alunos tremendo essa reforma do ensino médio se propôs a um calendário de implementação que se combinou com a pandemia e as escolas estaduais do Rio de Janeiro ficaram quase dois anos sem ter aula nesse período a gente teve três secretários de educação diferentes o que evidentemente impactou a possibilidade de debate nas escolas envolvendo os alunos envolvendo os professores as comunidades escolares de maneira geral para debater o que fazer com todas as mudanças que essa reforma do ensino médio propõe na formação dos nossos estudantes a secretaria de estado de educação participou da audiência pública disse que se fosse para todo o sistema estadual de ensino envolvendo as escolas particulares não se negaria a caminhar nesse sentido a gente aprovou o projeto nessa casa dialogou com o conselho estadual de educação dialogou também com as instituições privadas na hora do governador sancionar o projeto ele vetou o projeto ele vetou fez com que a implementação da reforma do ensino médio se iniciasse no ano que vem o único argumento que o governo apresentou foi de que é uma legislação federal que tinha que ser cumprida mas aí eu pergunto deputada Marta Rocha vossa excelência que hoje ainda me procurou para falar sobre isso comigo o plano nacional de educação que prevê um plano estadual de educação já está atrasado há mais de cinco anos essa lei que seria tão importante para o estado do Rio de Janeiro que tem uma troca de secretário de educação por ano você ter um plano que orientasse a ação de todos os secretários essa lei eles não acham importante cumprir agora a lei da reforma do ensino médio eles acham o que aconteceu o ano letivo começou e as escolas não tinham recebido as disciplinas receberam na véspera do início do ano letivo mas receberam sem o inventário sem o textinho que diz o que cada uma daquelas novas disciplinas vai abordar não se sabia quais professores de que áreas poderiam dar quais disciplinas o ano letivo começou assim um caos uma bagunça e culminou que o início do ano letivo coincidiu com o calendário de apreciação dos vetos aqui nessa casa a gente falou vamos derrubar esse veto nas instituições privadas que tem maior capacidade financeira que ocupa maiores fatias do mercado a propaganda que eles fazem é aqui você não perde nenhuma disciplina e estão fazendo uma implementação da reforma do ensino médio sem cortar disciplina enquanto isso a proposta da Seduc é de corte radical nas disciplinas precarizando a formação dos nossos estudantes a gente quando ia apreciar o veto aqui no impasse com relação ao governo tirou o encaminhamento de uma mesa de negociação propomos uma posição intermediária já que a Seduc acha fundamental iniciar a implementação da reforma do ensino médio esse ano a gente propôs façam isso sem tirar nenhuma disciplina do primeiro ano do ensino médio é possível na própria proposta da Seduc onde ela tirava um tempo de português um tempo de matemática e excluía a sociologia a gente disse mantenha a sociologia e com esse tempo de português e com esse tempo de matemática introduza as novas disciplinas por que manter a sociologia primeiro porque é importante ter sociologia no ensino médio segundo porque você não pode tirar nenhuma disciplina do primeiro ano sem saber como é que vai ser o currículo dos outros anos e até hoje as escolas não sabem como vão ser os itinerários formativos as novas propostas curriculares que vão formar os estudantes então você já tem corte de disciplinas deputada Marta Rocha sem saber sequer como vão ser os próximos anos letivos isso é transformar a formação dos nossos alunos numa bagunça então a gente nessa mesa de negociação que saiu daqui do dia em que ia se apreciar o veto em que o veto foi retirado de pauta a gente apresentou essa proposta de mediação na última reunião na semana passada não ficou claro se a Secretaria de Educação ia aceitar essa proposta ou não a gente colocou que entendia que quarta-feira que o dia de ontem era um prazo importante para que essa resposta fosse dada para que haja tempo de implementação dessa mudança na rede ontem a Secretaria de Educação não nos deu retorno hoje segue sem nos dar retorno a gente espera que não esteja se fazendo uma política de fato consumada que esse retorno só venha quando não dê mais tempo desse acordo ser fechado porque se isso acontecer vai ser uma ruptura de diálogo muito grave e a gente que tem com firmeza mas com muita serenidade apostado no diálogo aberto a gente entende que não existe diálogo aberto quando não se cumpre acordos quando não se cumpre prazos e quando se trabalha com política do fato consumado a Secretaria de Educação tinha colocado o dia de amanhã como data que ela gostaria para nos dar um retorno a gente colocou na reunião essa nossa preocupação quanto mais tempo mais difícil fazer adequações na grade de horário estamos considerando que o dia de amanhã é esse prazo máximo para a Seduc nos dar essa devolutiva e estamos sendo muito firmes de que a gente não tem dúvida de que a aposta no diálogo é o melhor caminho de que essa reforma tem impactos estruturantes na formação da nossa juventude especialmente da nossa juventude pobre da nossa juventude periférica e a gente tem a obrigação de conseguir dar respostas nós não aceitaremos a precarização da formação dos nossos estudantes nem por atropelo nem por falta de planejamento e nem por imposições ideológicas que deformem que desfaçam a perspectiva de uma formação geral digna para os nossos estudantes sem falar que essa precarização não é uma precarização que se dá somente para os estudantes se dá também para os profissionais de educação que tiveram dificuldades para fechar horários que continuam tendo a legislação em vigor que prevê um terço de planejamento sendo desrespeitada temos decisão judicial transitada e julgada para ser cumprida e a secretaria de educação segue descumprindo então a proposta que a gente apresentou inclusive na reunião da deputada Marta Rocha previa que a implementação de um terço de planejamento se iniciaria pelas disciplinas de português e matemática disciplinas justamente que estão tendo a sua carga horária reduzida com isso a gente criaria também uma mediação para essas disciplinas que nesse primeiro ano vão ter a sua carga horária reduzida a Seduc na reunião se comprometeu de que todas as disciplinas que tivessem com um único tempo sobrando esse professor não precisaria se apresentar na regional para pegar essa carga horária e que essa seria a mediação para iniciar a implementação de um terço de planejamento hoje eu fui alertado por diversos diretores que esse acordo que já foi fechado com a Secretaria de Educação segue sendo descumprido em diversas regionais onde professores com um tempo sobrando que já tem a carga horária de mais de dois terços de aula em sala de aula continuam sendo chamados para pegar mais uma hora a aula descumprindo a legislação em vigor e precarizando a formação do professor o professor ter que ir a uma escola para dar um tempo de aula pagar passagem deslocar um dia de horário isso precariza a vida dele impacta todos os outros tempos que ele dá então eu concluo deputada Marta Rocha reafirmando o nosso chamado ao diálogo ao cumprimento dos acordos e a necessidade de se com planejamento com democracia com participação da comunidade estudantil se garantir educação de qualidade para a nossa juventude para os nossos adolescentes para as nossas crianças aqui no estado do Rio de Janeiro deputado não se retire por favor eu estava aqui ouvindo atentamente vossa excelência e todos que acompanham os nossos mandatos sabem que eu sou do PDT um partido que tem um compromisso visceral com a educação pública de qualidade e eu tenho sido instada pelos meus companheiros do movimento de educação do PDT a respeito exatamente da apresentação do plano estadual de educação e procurei então me informar e verifiquei que no ano passado em maio do ano passado o tribunal de justiça atendendo a uma demanda formulada pela segunda promotoria de tutela coletiva e proteção à educação determinou que fosse apresentado o plano estadual de educação pelo prazo de 180 dias e findo esse prazo que esse plano viesse a essa casa legislativa no prazo final de 360 dias como vossa excelência já colocou essa decisão é uma decisão que está linkada ao que determina o plano nacional que foi feito em 2014 então que aí está estabelecida através da lei 13005 de 2014 então eu já faço o encaminhamento a vossa excelência e vou fazer de uma forma por escrita e formal pela necessidade se não for de uma audiência pública mas acho que me vejo até que seria pertinente deputado valdeck já se encontra em plenário vai fazer uso da tribuna seria pertinente quem sabe uma reunião com o ministério público com a segunda tutela coletiva para que a gente efetivamente dê cumprimento a essa decisão porque é um desrespeito ao legislativo na figura do plano nacional de educação um desrespeito ao poder judiciário enquanto isso a gente tenta e eu acompanhei de perto o debate até no momento da discussão dos vetos porque tem um assento na comissão de educação e tenho refletido muito sabe deputado Flávio Serafini porque as vezes a gente retira um projeto de pauta como foi no meu caso a questão do auxílio alimentação e do auxílio transporte dos policiais civis que hoje recebem vergonhosamente 12 reais para alimentação e a gente retira com o compromisso da liderança do governo de ter uma decisão na primeira quinzena de março e a primeira quinzena de março vai embora e agora também não se coloca em pauta porque agora vem um projeto de um aumento através da GHP que é a gratificação de habilitação profissional para os policiais civis e a gente vai aplaudir todos tenho certeza que vossa excelência deputado Valdeck receberam as organizações de classe que nos pedem para não oferecer emenda para permitir a imediata aprovação mas os acordos firmados anteriormente deixam de ser cumpridos então a gente retira de pauta firma um acordo e depois o governo decide alguma coisa e o acordo que está lá atrás não é cumprido então feitas essas considerações porque o meu coração tem mudado tem batido por outras causas quando cheguei aqui meu coração batia efusivamente tão somente pela segurança pública depois de quatro anos eu sei da importância e renova o meu compromisso com a segurança pública mas sei da importância da educação e da saúde então queria dizer a vossa excelência que vou encaminhar um requerimento não mais de audiência pública porque eu acho que chamar aqui apenas o terceiro secretário em quatro anos que já anunciam aí uma espécie de lenda urbana que vai se afastar para concorrer ao pleito eleitoral não sei se procede ou não mas eu acho que a gente tem que unir forças com o Ministério Público com a Defensoria Pública para fazer valer a determinação de uma lei federal de 2015 para a elaboração não só do plano estadual de educação mas resolver de vez essa questão do que se trata aqui do programa do ensino médio obrigada pela gentileza de me ouvir e para o senhor concluir por favor obrigado deputada Marta Rocha a vossa excelência tinha falado comigo já hoje no plenário sobre isso e concordo inteiramente a gente cobrou durante anos o estado do Rio de Janeiro era o único estado do Brasil que não tinha realizado o seu congresso estadual de educação conseguimos realizar já com alguns anos de atraso e agora já passam-se mais dois anos e o resultado do congresso estadual de educação que deveria ser a base do texto guia do plano estadual de educação a ser encaminhado para essa casa ainda não foi encaminhado de forma inexplicável na verdade a gente entende que o plano estadual de educação ele coloca metas objetivos planejamento e ao que parece o governo do estado não quer ter uma política educacional planejada organizada onde se busque resultados efetivos onde se busque melhoria de qualidade melhores condições para os estudantes ao que parece o governo do estado prefere continuar tocando a educação do estado do Rio de Janeiro da maneira que der sem planejamento sem nada deputado Valdeque Carneiro rapidamente que eu vou estou inscrito no expediente final eu hoje acompanho a sessão parcialmente pelo modo reboto estou vindo agora de Brasília mas eu queria fazer uma breve a parte primeiro para dizer que não me surpreende mas me alegra muito contar com a deputada Marta Rocha na trincheira da defesa da educação não me surpreende que é professora de formação inclusive mas é muito importante ter a sua presença a sua força e a sua luta ao lado das nossas lutas e militâncias em defesa dessa pauta porque especificamente nesse caso Marta e Flávio o plano nacional de educação Marta já disse aqui é de junho de 2014 essa lei federal com vigência de 10 anos vai expirar daqui a cerca de 2 anos e o Rio de Janeiro não fez o dever de casa de ajustar o seu plano ao novo plano nacional aliás não é a primeira vez o plano nacional de educação o plano estadual de educação do Rio de Janeiro que tem que ser ajustado está em atraso só foi aprovado em 2009 lembra disso Flávio o plano anterior Marta era de 2010 o plano nacional de educação antes desse que está em vigência é de 2010 é de 2000 perdão o estado do Rio de Janeiro só fez o seu em 2009 quando o primeiro plano já estava expirando e agora está repetindo repetindo a história então queria lembrar da importância de fato de termos alguma ação concreta as audiências públicas são muito importantes mas nem sempre são os melhores instrumentos para a gente buscar digamos assim ações concretas respostas concretas porque de fato é lamentável eu não sabia dessa informação que a Marta trouxe aqui não é bem uma informação mas está havendo uma especulação em torno de uma eventual candidatura me preocupa muito também cada um faz o que quer não se trata aqui de juízo de quem vai se candidatar ao que quer que seja mas assim que o Rio de Janeiro siga Flávio siga com essa característica de ter em média um secretário de educação por ano é impressionante isso desde 83 a média de um por ano isso acho que explica em parte isso explica em parte a dificuldade de termos da política educacional de longo prazo de fôlego estável no estado do Rio de Janeiro obrigado deputado Flávio obrigado deputado Valdeck obrigado deputada Marta se tivéssemos um secretário por ano mas tivéssemos planos estaduais de educação atualizados talvez tivéssemos um balizamento tivéssemos um balizamento para a ação desses secretários o problema é que ter um secretário por ano não ter plano estadual de educação nos coloca numa situação realmente de muita falta de planejamento deputada Marta vamos sim acionar o Ministério Público conjuntamente que eu acho que esse é um tema de extrema relevância que não podemos deixar para acontecer como no plano passado que ficou para o último momento obrigado agradecendo ao deputado Flávio Serafini próximo orador inscrito é o deputado Márcio Gualberto próximo orador inscrito é o deputado Márcio Gualberto não se encontrando presente deputado Valdeck Carneiro vossa excelência dispõe de 10 minutos para sua manifestação deputada Marta Rocha que preside o expediente final deputadas e deputados que continuam ainda na sessão plenária pelo modo remoto cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Alerja nos seguem pelas redes sociais imprensa e colegas trabalhadores e trabalhadoras da Assembleia Legislativa do Estado e do Rio de Janeiro deputada Marta Rocha eu queria fazer duas manifestações aqui ou seja me manifestar sobre dois temas aqui o primeiro deles eu quero dar sequência à pauta de educação que quando cheguei em plenário vossa excelência debatia com o deputado Flávio Serafini é sobre um projeto que apresentei hoje que é de minha autoria e de autoria do deputado Flávio Serafini sobre a situação Marta dos agentes de educação infantil olha todos nós sabemos ou muitos de nós sabemos que na na educação da pequena infância na educação na faixa de 0 a 5 anos e 11 meses que configura a educação infantil que é a primeira etapa da educação básica a abordagem ela é muito muito específica porque na educação infantil há uma uma articulação indispensável entre os atos de educar de cuidar e de brincar a educação o cuidado e a ludicidade a brincadeira são elementos absolutamente indissociáveis do trabalho de educação infantil e como as crianças pequenas tem modos ritmos enfim características muito específicas é muito comum em grande parte das escolas de educação infantil que as turmas de educação infantil tenham uma dupla abordagem profissional um professor de educação infantil um professor formado para o exercício ao magistério e também um profissional de apoio ao docente da educação infantil que em geral é o agente de educação infantil ou auxiliar de educação infantil essa denominação varia segundo as diferentes escolas as diferentes redes públicas de educação ocorre que em muitos casos esses profissionais de apoio na educação infantil qualquer que seja repito a denominação do cargo que ocupam são concursados são servidores públicos concursados quando trabalham nas redes públicas eles também acabam fazendo desenvolvendo uma formação acadêmica e muitos muitos se qualificam para o exercício do magistério se formam professores paralelamente ao seu trabalho a sua atuação profissional e aí passam passam a ter uma aspiração muito legítima que é a seguinte Marta já trabalham com educação infantil já são concursados para trabalhar com educação infantil fizeram a formação de professores para educação infantil tem a formação adequada segundo as exigências da legislação e aí querem um reconhecimento do sistema de ensino da sua condição docente isso é uma polêmica muito grande em todo o Brasil há muito tempo e recentemente o Supremo Tribunal Federal examinando uma ação direta de inconstitucionalidade referente a uma lei estadual uma lei complementar estadual do Estado de São Paulo que disciplina inclusive esse ponto o reconhecimento dos técnicos de educação infantil porque lá são chamados assim dos técnicos de educação infantil em como professores no caso das creches da USP que são creches estaduais o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dessa lei complementar que garante a esses profissionais de apoio da educação infantil em São Paulo o reconhecimento para todos os efeitos da sua condição da sua condição de docente eu cito aqui a lei para que a gente não perca aqui a informação precisa eu me refiro aqui a lei complementar 1202 de 2013 que deu que deu que se tornou objeto de uma de uma arguição de inconstitucionalidade por parte do governo do estado de São Paulo sob o número a de 5615 e o Supremo Marta bateu o martelo e disse não senhor a lei tem validade a lei é constitucional se esses profissionais de apoio que já trabalham na educação infantil já prestaram um concurso público para atuarem nas escolas públicas no campo da educação infantil se eles comprovarem que tem a formação adequada ao magistério a lei pode sim cada sistema de ensino pode sim legislar sobre o reconhecimento desses profissionais como professores e por isso nós fizemos essa proposta Marta apresentamos esse projeto de lei para que no âmbito do estado do Rio de Janeiro é claro que cada município tem o seu plano de cargos e fará o reconhecimento o reenquadramento funcional de acordo com o que prevê o plano de cargos em cada município mas agora já há uma jurisprudência que emana do Supremo Tribunal Federal e aí a pergunta que ele não quer que ela é a seguinte se pode ir no estado de São Paulo por que não pode ir nos outros estados da federação se os agentes de educação infantil os auxiliares de educação infantil os técnicos de educação infantil em São Paulo podem ser reconhecidos como professores de educação infantil se comprovarem a devida formação exigida em lei por que isso não pode acontecer no nosso querido estado do Rio de Janeiro onde nós temos em muitos municípios talvez em todos os municípios profissionais nessas condições que já desenvolveram a formação ao magistério já tem a titulação seja em pedagogia ou fizeram um curso normal de nível médico que os habilita também para lecionar nos anos iniciais do ensino fundamental e na educação infantil então a gente quer que o estado do Rio de Janeiro reflita sobre isso a gente fez essa proposta deixa claro que a gente não está fazendo nenhuma ingerência sobre os municípios ao contrário no texto da lei fica muito claro e patente que em cada município esse processo será feito de acordo com a legislação que regulamenta o plano de cargos dos servidores em cada município mas é preciso também que a Assembleia Legislativa se debruze sobre esse tema que é um tema que atravessa todo o estado a Undime já foi provocada por nós assim que essa decisão do Supremo foi tornou-se pública eu fiz uma indicação legislativa pedindo que essa Undime pedindo que a Undime que a União dos Dirigentes Municipais de Educação distribuísse a todas as Secretarias Municipais de Educação dos Municípios Fluminentes o conteúdo o inteiro teor dessa decisão do Supremo que se os prefeitos quisessem já poderiam de moto próprio tomar essa decisão então a gente e ao mesmo tempo também nas escolas estaduais que ainda tenham educação infantil é o caso do Capio Erge é o caso de eventualmente instituições estaduais que ainda tenham turma de educação infantil remanescentes ou seja reconhecer na forma que decidiu o Supremo Tribunal Federal que esses profissionais podem sim ser reconhecidos como professores de acordo com a legislação de cada município que regulamenta o plano de cargos dos profissionais da educação então a proposta para o debate o Rio de Janeiro pode fazer exatamente o que o Supremo disse que o Estado de São Paulo pode fazer e não tem razão para não fazê-lo eu quero aqui saudar e cumprimentar as profissionais são sobretudo mulheres uma profissão eminentemente feminina eu quero aqui saudar as agentes de educação infantil na figura da GG que é uma liderança desse movimento aqui na capital mas em todos os municípios fluminenses nós temos essa situação é a nossa tentativa de contribuir para regularizar e dar o devido reconhecimento a essas profissionais que no cotidiano fazem um trabalho difícil desafiador complexo que é cuidar da educação da pequena infância e esse processo tem repercussão eu me dirijo a deputada Marta Rocha não como delegada de polícia mas como professora a educação infantil tem repercussão sobre todo o conjunto da trajetória escolar da criança ao longo do seu desenvolvimento portanto faço aqui esse registro importante sobre o projeto que nós submetemos hoje a apreciação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em segundo lugar deputada Marta Rocha eu queria também fazer menção a uma situação nova que passo a viver na minha vida política na minha vida pública na minha vida partidária eu depois de quase 20 anos de militância no Partido dos Trabalhadores pelo qual disputei cinco eleições pelo qual exerci cinco mandatos parlamentares hoje me filiei em Brasília ao Partido Socialista Brasília do PSB que vossa excelência conhece muito bem fui muito bem recebido e agradeço publicamente ao presidente nacional do PSB Carlos Siqueira pernambucano como minha falecida mãe e ao deputado Alessandro Molon meu querido amigo presidente estadual do PSB que fez questão de me acompanhar em todos os momentos desse processo que vivo agora fiz questão também de produzir uma nota pública que foi divulgada ontem para comunicar enfim a quem interessar possa esse processo esse passo que eu estou dando na minha vida pública as razões as razões que fundamentam a minha decisão e é naturalmente que nas redes sociais as redes sociais é um território livre é um território livre tem muitas observações muitos comentários e algumas pontuações que eu não vou responder em rede social mas eu queria assim deixar claro alguns elementos primeiro elemento que eu quero deixar claro que me parece significativo que é o seguinte esse é um movimento que eu faço que não tem absolutamente nada a ver me parece óbvio com cálculo eleitoral aliás se eu fizesse cálculo eleitoral eu teria deixado o PT em 2018 a situação dramática e dificílima que enfrentou o PT nas eleições de 2018 mas como tinha feito no primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa fazer um debate duro constante e veemente sobre o quadro sobre a conjuntura brasileira sobre o golpe de Estado de 2016 sobre o law fair sobre o processo político gravíssimo de perseguição que se estabeleceu no Brasil naquele período eu achei que seria absolutamente incoerente dissonante covarde abandonar o PT naquele momento de tanta dificuldade e fiz a travessia disputei uma reeleição dificílima pelo Partido dos Trabalhadores em 2018 hoje não hoje o PT vive um outro momento hoje inclusive o maior líder nacional do PT volta a ser cogitado como candidato fortíssimo à presidência da República em 2018 ele sequer disputou porque foi preso a meu ver arbitrariamente justamente para não participar do processo eleitoral de 2018 então são tempos completamente diferentes especula-se até que o PT terá aumento em sua relação de eleitos para a Assembleia Legislativa para a Câmara Federal enfim eu faço votos que os partidos de esquerda Marta tenhamos todos aumento nas nossas bancadas sejam as bancadas estaduais sejam as bancadas ao Congresso Nacional agora portanto não há nenhum cabimento nenhum elemento palpável empírico concreto em relação a isso na nota pública que fiz não faço menção a ninguém faço menção aos elementos da conjuntura política a minha análise cito apenas salvo engano três lideranças políticas o meu querido amigo Rodrigo Neves que foi prefeito de Niterói um companheiro de muita de longa jornada e de muito talento e de muito fôlego de muita vitalidade e lucidez política o ex-prefeito Godofredo Pinto que foi deputado nesta casa assim como o Rodrigo Godofredo foi meu assessor e faço menção também a Lula o presidente Lula cuja campanha presidencial farei novamente agora em 2022 quando chegar o momento são os três nomes que eu citei portanto não fulanizo esse debate não faço menção a quem quer que seja as contradições as dificuldades esses problemas que enfrentamos nos partidos políticos não são consequência em geral de uma só pessoa porque os partidos são coletivos são os coletivos que permitem que o partido vá nessa direção ou vá noutra direção enfim e além disso quero ressaltar que me parece importante também manifestar que chego no PSB encontrando boas figuras reencontrando ou encontrando boas figuras reencontrando partidariamente meu querido companheiro Carlos Mink que é nosso companheiro aqui na Assembleia Legislativa é um veterano de mandatos aqui na Assembleia é um deputado de grande valor o próprio Alessandro Molon que já citei encontro o deputado Jari que também já foi do nosso partido do meu ex-partido PT Jari também está no PSB o prefeito Rubens bom tempo enfim então reencontro figuras que muito que muito me agradam o deputado ele é um marco ele não quero falar por ele mas tem comentado comigo sobre a perspectiva de que que venha fazer também uma mudança partidária nessa direção então quero aqui fazer esse registro esse apontamento agradecer publicamente a acolhida que tenho recebido do PSB do diretório municipal onde me inscrevo que é o diretório de Niterói e aí me refiro ao presidente do PSB de Niterói Rafael Costa agradecendo ao PSB de Niterói pela acolhida ao presidente estadual Alessandro Molon ao presidente nacional Carlos Siqueira também como fiz ontem na nota pública muito difícil citar nominalmente todas as pessoas todos os companheiros e companheiras que na minha trajetória de quase 20 anos no PT cumpriram comigo jornadas inesquecíveis e na impossibilidade de citar nominalmente porque eu vou cometer injustiça de esquecimento com muita gente eu faço questão de registrar também um agradecimento público ao diretório municipal do PT de Niterói na figura do presidente Anderson Pipico que foi meu diretório durante quase 20 anos e ao setorial de educação do PT estadual na figura da professora Fátima Lima sua coordenadora isso é um setorial que eu frequentei no PT o tempo todo enquanto estive filiado seja como mero filiado militante seja como secretário de educação de Niterói seja como vereador seja como deputado portanto o deputado Marta Rocha aproveito para comunicar portanto que a partir de hoje agora a filiação do PSB está sendo processada na justiça eleitoral cumpri todas as etapas conforme prevê a legislação comuniquei ao meu partido depois comuniquei em juízo comuniquei na justiça eleitoral hoje fiz a filiação ao PSB que vai protocolar agora o meu registro no sistema da justiça eleitoral do Rio de Janeiro de sorte que agora eu me associo e me somo com as minhas possibilidades e os meus limites a valorosa bancada do PSB aqui na Assembleia Legislativa com o deputado Carlos Mink e o deputado Jari até o presente momento e mando claro um abraço muito fraterno aos meus colegas da bancada do PT André Siciliano nosso presidente e a deputada Rosângela Zeidã era o que eu queria dizer na tarde de hoje obrigado deputada Marta Rocha deputado Valdeck deixa eu aproveitar a oportunidade e deixar aqui também meus cumprimentos a vossa excelência registrar aqui um abraço fraterno ao presidente nacional do PSB Carlos Siqueira que eu conheço há muito tempo e fazer também um agradecimento ao deputado federal Molon e também ao meu eterno companheiro Anderson Quack foi muito importante para mim no ano de 2020 poder contar com o PSB na nossa candidatura à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e quero registrar aqui através da sua chegada a esse partido ao qual eu militei durante muito tempo dizer que o seu lar vai encontrar amigos vai encontrar pessoas que por certo vão estar juntos nessa nova trajetória e dizer que vai fazer falta nessa casa nada mais havendo a tratar declaro encerrado o expediente final agradecendo a todas e todos que estão aqui acompanhando pela TVA LERJ e também as nossas assessorias boa tarde a todas e todos está a